E aí, meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorpion, muito bem-vindos para mais um vídeo, não, né? Mais uma live. E hoje, pessoal, é o seguinte. Hoje eu vou estar jogando GTA V como um... Nossa, apagou tudo as luzes. Meu pai amado. Hoje eu vou estar jogando GTA V... O que que aconteceu? Ah, tá, entendi. Hoje eu vou estar jogando GTA V como um policial. Mas, mas, não é um policial normal. É um policial das forças especiais. SWAT. Sei lá, me dá mais ideia de polícia e força especial. É, SWAT no Brasil seria polícia federal também, né? Ou tem vários, na real, no Brasil. Mas é o seguinte. Hoje a gente tá aqui com o Johnny. Quem lembra do Johnny? O youtuber Johnny. Hoje a gente tá aqui com o Johnny. Johnny tá na sua mansãozinha. Só que Johnny não é mais youtuber. Johnny nunca foi youtuber, pelo menos hoje. Vamos colocar na cabeça que Johnny não é youtuber. E é o seguinte. Johnny, agora, estará indo ali fora porque ele tem que trabalhar. E ele tem que ir pra DP. Ou seja, pro departamento de polícia. Então, vamos até o departamento de polícia. Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu pretendo fazer live toda semana. Toda semana. Toda semana eu quero fazer pelo menos uma live pra gente se comunicar mais. Porque ao vivo a gente consegue conversar mais, etc. Tem um super chat aí também. Que, ó, quem se inscreve no canal aparece um nomezinho na tela. E quem doa alguma coisa aparece um nomezinho na tela também. Então, eu quero fazer lives. Lives são gostosas. Vocês querem fazer? Pera aí. Vocês querem fazer? Não, porque eu vou fazer. Mas vocês querem mais lives? Comenta aí, mano. Certo? Ó, o policial aqui. Meu parceiro. Meu parceiro de pratulha. As liveszinhas do Scorpion vão durar em média de uma hora, uma hora e meia. Duas horas no máximo, beleza? Sabe por quê? Por que eu não aguento fazer mais que isso, véi? Eu canso. Eu falo demais, véi. Eu falo demais. Daí eu acabo cansando. Tá tudo certo com a live, tá, né? Não tá muito alto o som do jogo? Não sei. Eu acho que tá... É, deve tá um pouquinho alto, mas... Qualquer coisa eu abaixo no decorrer da live. Se vocês reclamarem. Oi, gostoso! Mano, passou rápido o seu comentário. Mas muito obrigado, porque vocês são gostosos. Vocês são doido, doido. Ô, o que eu ia falar, véi? A gente tá indo agora pra DP. E ontem eu fui no show do Maurício Meirelles, cês sabem? Eu participei daquele web bullying. Web bullying e do traumas. Vai tá passando lá no canal dele, véi. Foi muita loucura. Pra vocês terem uma ideia, o dono da Smart Fit me bloqueou do ato. Pra vocês verem quão tenso que foi o web bullying de ontem, véi. Web bullying, pra quem não sabe, o Maurício Meirelles. E ele vai lá, pega meu celular, ou o celular do convidado. E ele... Sai da frente, satanás! E ele vai lá e fica zoando os seus contatos. E ele, mano, chamou o meu professor, que é advogado. Cara, foi uma loucura, véi. Eu tô muito ansioso pra ver o vídeo. Sério mesmo. E o problema é que eu fui bloqueado da academia que eu estudo... Que eu frequento, véi. Bom, pessoal. A DP é essa daqui. Vocês podem ver que minha DP tá totalmente modificada. Ela tá bonita. Tá tipo... O Scorpion, né? Hã? 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 Show de bola. Vamos estacionar aqui o nosso carro na parte onde é pra estacionar a galerinha que... Trabalha na polícia. Caramba, mano. 1.662 pessoas assistindo a live. Nossa, muito obrigado, cara. Isso é bastante. Bastante gente, véi. Coloca 1.600 pessoas numa sala. É muita gente. É muita gente. Não dá pra colocar numa sala. Bom, olha o jeito que tá a nossa DP. Isso que é DP do futuro, mano. Isso é DP de doido. Alguém fez uma doação de 1 real. É pra aparecer na tela daqui a pouco, tá? Você é doido, doido. É, pelo visto, tá tudo certo. Bom, olha o... Mano, essa DP tá muito massa. Eu adorei. Vamos vir aqui agora... Tá tudo certo com a live? Deixa eu só conferir aqui, galera. Vamos ver se tá tudo certo. É, tá tudo certo. Nossa, a live tá uma delícia. Não está travando. Bom, a DP aqui, essa parte é normal. Não tem nenhuma modificação, nem nada. Eu acho que aqui tem um blipzinho. Ah, não. Aqui é o blipzinho do meu carro. Tá, é... Vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui agora colocar meu outfit. Que seria a minha... Meu traje de policial. Vamos colocar meu traje aqui. É nóis, galera. Você é doido, doido. Eu sou doido, doido. É nóis, Guilhermão. Deixa eu ver aqui. Vamos go em Dutch. Dutch seria patrulha. Go em patrulhamento. Então, vamos pra patrulha agora. Ah, a gente tem que selecionar um... Um caractere. Um personagem. Vamos lá. Ô, ô, olha o meu cabelo jeito que ele tá hoje. Hã? Hã? Ó. Tá bonito, né? Vamos lá. Reset. Quer... Adriel... Ô, meu Deus. Adriel Oliveira, muito obrigado. Travou, travou nada. Adriel Oliveira, muito obrigado pela doação de um real, mano. É nóis. Você é doido, doido. Então, ah... O nomezinho de quem tá doando é pra aparecer no chat. É pra aparecer na tela. Mas... Sei lá se tá aparecendo. Sei lá. Quando aparecer o nomezinho de quem doou, vocês comentam aí. Apareceu. Porque ele vai me ajudar. Aqui. Eu tô bem perdido. Hã... Vamos ver aqui em SWAT. Aqui, ó. Nose. Esse daqui é o novo. Vocês podem ver que a gente tem caracteres... Vários caracteres aqui no GTA. De policial. Só que esse daqui é o novo. De forças especiais. Vocês podem ver que ele tá todo modificado. A gente pode usar o Sony Bondes. O Alan Jackson. Alan Jackson, vai. Live your love. Time... O que é que é essa música? Vocês não conhecem, véi. Vocês não conhecem. Isso daí é de 10 anos atrás, mas... Alan Jackson, véi. Eu gostei do Alan Jackson, cara. Eu vou de Alan Jackson. Vamos lá. Vamos de Alan Jackson. Não. Eu vou mudar. Alan Jackson. Vou colocar... Alan Jackson. Aí, ó. Alan Jackson. Live your love. Time... Pá. Beleza. Show de bola. A gente começou... Console Conflito. O que é esse Daniel Conflito? Bom, a gente tá em outro lugar, véi. Essa aqui não é minha DP. Eu pensava que a DP que eu tava... Era aqui. Pô, a gente foi teletransportado. A gente tem o nosso K9 também, que é o nosso cão. Eu não sei pronunciar ele. Apareceu? O galera tá falando que apareceu. Eu sei lá se apareceu. Mas mais uma pessoa doou aqui. Doou o Vinny SC Free Fire. Jader doou um real. Muito obrigado, meu querido. A galera tá falando que apareceu. E tu apareceu, mano. É pra ter aparecido. É. O Assassino 4K também doou dois reais. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte agora. Ah, agora tá aparecendo aí a doação. Show de bola. Beleza. O Jader Rian também doou. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos pegar o nosso carro agora. O nosso carro da SWAT. Vai ser interessante pegar o carro da SWAT. Mano, por... Eu não tô entendendo nada. Porque... É o seguinte. Eu tava... ADP lá de Los Santos. Daí depois eu fui pra DP. Do aeroporto. Agora eu vou... Ah, dane-se também. Voltei pra de Los Santos. É. Ó, Polícia Garage. Vamos pegar aqui o nosso veículo. Tu é muito bom nas lives, mano. Muito obrigado. Tô com saudade de fazer live, véi. Tô com saudade de fazer live. Eu vou voltar a fazer live. Vamos vir agora pegar aqui Nuzi. Pegar aqui... Esse aqui vai ser o nosso veículo. Esse daqui é um... Eu tenho dois veículos hoje. Um que tá na thumb aí da live. E esse daqui, que é o veículo padrão da polícia de Los Santos pra esse tipo de operação. Então, deixa eu tá pegando aqui agora o nome dos meus soldados. A gente vai spawnar aqui oito soldados. Porque agora, Los Santos. Los Santos está um pouquinho mais perigosa. Então, novas missões estão vindo. Não são mais missões apenas de a gente tá abordando a galera. E sim missões da gente tá combatendo o crime Hardcore. 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 Beleza. Eu só vou spawnar aqui os meus soldados. Vamos lá. S-M-Y-Underline... Ai, droga! Fechei tudo! Ai, escrevi tudo de novo, véi. M-Y-Underline... SWAT-Underline... 01. Beleza. Show de bola. Vamos selecionar a arma dos nossos... Dos nossos companheiros. Do nosso P1, P2, os Steve's e os Mike. Vamos deixar eles de SMG. Eu acho que é uma arma interessante pra SWAT. E vamos dar um spawn Bodyguard. Aqui, ó. Vamos spawnar 4, 5, 6, 7. Você vai ver. Olha como é que vai ficar legal isso aqui, essa formação. Vamos curtir. Vamos lá. Entre aí, soldados, que hoje é dia de patrulha. Vamos dar aqui o Available for Chaos. Vamos setar aqui a gente tá Available. Vocês podem ver que o menu vai ficar em cima de mim e embaixo. Eu vou até descer um pouquinho a facecam pra vocês conseguirem ver o menu, sabe? Pra vocês poderem participar da brincadeira. Bom, vamos lá. Vamos esperar aqui um chamado. Vamos andar pelas ruas normal patrulhando. Olha o nível disso aqui, cara. Isso é segurança, hein? Cê é doido, doido. Patrulhando de boa, patrulhando de boa. Esperando um chamado. Será que a gente setou que a gente tá preparado pra chamada? Tá daí? Olha, ó, meu... Ah, bom, acabou de aparecer um chamado aqui que tem uma pessoa com uma faca correndo no meio da rua. Tá, mas eu não sou policial, assim, de patrulha normal. Eu sou policial de forças especiais. Eu não vou ficar correndo atrás de galerinha com faca. Então, eu vou deixar isso aí pra rádio e patrulha. A gente vai resolver só chamados grandes. Só, tipo, roubo banco. Nossa, tem muita coisa pra gente fazer. Eu não vou ficar... Eu não vou ficar respondendo esses chamados, porcaria. Vamos esperar alguma coisa legal. Ah... Meu jogo preferido... Eita, policial! Meu Deus, meus queridos! Entra aí, entra aí que tá tendo assalto! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Entra aí, meus queridos, tá tendo assalto! Viu? Não olhem pro PC enquanto você dirige. Vamos lá, pessoal! Cadê, cadê meu telefone? Caramba, prendi... Pera aí, vamos... Aí, pronto. QP Copom, VTR 3500, iniciando a operação em QP, QRV, total da rede, indo pra unidade de... QRU... Favela, favela de Los Santos, que é sério, Copom. Copom, fomos atingidos, Copom, fomos atingidos! Tá pega, moleque! Foram vejados, pera aí, pera aí, pera aí, pera aqui, pera aqui, pera aqui! Vamos lá, vai, vai, vai pro chão, irmão, vai pro chão! Vamos lá, pessoal, prende isso daí, prende isso daí! Ah, caramba, tô sem minhas armas! Cadê, cadê? Aqui, ó! Manda parar, Copom! Vamos lá, eu preciso de unidades aí da Nuzi e também preciso de um suporte aéreo, Copom! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Para esse maluco aí, para esse maluco! Caramba, o que aconteceu com a nossa unidade? Eles foram vejados mesmo? Vamos lá, Copom, busque esse cara, Copom, busque esse cara! Cara, eu vou chamar a polícia aqui também, vamos ver se eu consigo... Letar o Force, eu vou habilitar tiro nele, porque... Eu vou habilitar tiro, vai, morre! Não, não, desabilita, desabilita, desabilita! Não, eu mandei desabilitar, mano, eu mandei desabilitar! Eu não vou habilitar tiro nesse cara ainda, mas eu vi que aconteceu alguma coisa, que nossos policiais foram vejados, mas eu não sei se foi por ele, cara! Cara, cadê minhas armas? Esqueci de pegar minhas armas! Calma aí, calma aí, calma aí! Aí, Copom! Esse cara tá me estressando, mas não atirei nele ainda! Eu precisava de uma arma de choque agora! Esqueci de pegar minhas armas lá na DP, velho! Muito burro! Esse cara aqui já era, mano, esse cara aqui já era, vai cair! Uma hora ele vai cansar, o policial tá mais preparado que ele! Ô, meu querido! Se tu não parar, vai tomar bala, hein? Vai tomar bala! Não é chicletão, não, é bala, é bala! Mas não consigo parar esse cara... Pera aí, vem! Eu vou parar dele... Eu vou parar ele de outra maneira, vem! 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 Toma, motário! Vai! Pro chão! Pro chão! Deita! 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 Beleza, mão pra cima! Vai! Vai! Pro chão, parça! Vai! Pro chão! Vamos lá, Nuzi! Pro chão! Fica de boa! O senhor tá sendo aí... Preso? Primeiramente por fuga e possível assalto a banco! Ah, fora a vida! Então eu vou ter que fazer uma entrevista com o senhor, né? Tá falando aqui pra eu falar com o shopkeeper! O que seria um shopkeeper, mano? Deixa eu ver... Translate... Shopkeeper... Logista! Ah, ele é logista, véi! Ah! Eu não entendi nada agora, mano! Por que você tava fugindo, então? Se você era vítima? Você não tem cara de vítima, não! Uma vítima não ficaria fugindo! Ah! Então o senhor tem... Um lockpick! Você sabe o que é um lockpick? Lockpick é pra... Assaltar bancos! O senhor é assaltante de banco, então? Ah, é! Vamos... Vamos... Eita! Vamos resolver essa parada aqui! O senhor... Não é mais assaltante de banco! O senhor vai pro chão! Vai! Deita! Deita, pô! Deita, deita, deita! Vamos, parça! Cara, tem coisa estranha aqui! O jogo tá falando que esse cara é vítima, mas ele não é vítima! Ele tá fugindo, cara! Que vítima que foge? Vem aqui, vai! Meu parça! Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, véi? Isso, vai! Vai pro chão! Vai pro chão, meu parça! Vai! Isso! Finalmente! Vou chamar o transporte pra você! Chamar o transporte aqui, unidade da LSPDR... E eu vou te mandar pra cadeia, meu parça! O senhor vai ser preso aí? Não sei direito o porquê, mas o senhor vai ser preso! Não, você tava dando fuga, véi! Pessoa boa, você não é! Beleza, vamos esperar que a unidade chegar! Salve, Scorpio! Salve! Vai na favela sim, galera! A gente tem... Nossa, a gente tem muita operação pra fazer hoje! Relaxa, a gente vai na favela sim! Pô, a gente tá com 2.700 pessoas assistindo! Muito obrigado, mano! Muito obrigado! Vamos chegar a 2.700 likes, então! Deixa o like aí! Tá chegando aqui unidade de transporte pra levar esse meliante pra prisão! Vamos esperar a unidade! Hardicore, né, galera? E aí, meus soldados? Como é que foi essa operação? Foi tranquila, de buenas! Isso aqui é pra ser uma operação de buenas, tá? Eu ainda tenho que voltar pro K.R.U. lá do posto! Tem que voltar pro K.R.U. do posto, tá tendo operação lá ainda! Só tenho que mandar prender esse cara primeiro! Uxi, mano! Cadê o pessoal pra prender esse cara? Não, você tem que ir preso, véi! O cara não quer ir preso, véi! Pera aí, vai! Vá pra merda também! Vai, vai, vai! Preso não! Alguém vai buscar ele daqui a pouco! É que eu não posso ficar esperando, véi! Tá tendo um bagulho lá na frente! Não tem como eu ficar esperando! Bora, 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 bora! Eu esqueci minhas armas também! Eu fui lá na DP e esqueci de pegar minhas armas! Então, isso aqui foi só alternamento! Só aquecimento! Tem muita coisa pra fazer hoje! Caramba, véi! Eu deixei meu carro muito longe! O maluco correu tudo isso aqui sozinho! Calma aí, véi! Onde é que tá... Nossa, eu deixei meu carro muito longe! Como é que ele correu tudo isso? Mas ele era a vítima! Pois é! Então, vai ter assalto a banco! Vai ter... É, é pra ter assalto a banco! Eu não entendi também! Porque ele era a vítima! Só que ele tava fugindo! Eu não entendi direito o que aconteceu, cara! Eu realmente fiquei... Eu banhei muito o que aconteceu agora! O jogo falou pra gente entrevistar o cara! E a gente ia entrevistar o cara! Não sei o que aconteceu, cara! Foi... Sei lá, véi! Deu um... Deu uma bugada, eu acho! O Scorpion, nome da bola! Tô pedindo salve! Um cara qualquer! Não é que não dão bola, véi! Tem muita gente comentando! E, tipo... Comentem algo que não seja, tipo... Só salve, etc, sabe? Que daí eu consigo conversar com vocês! Aqui tá meu carrinho, finalmente! Os policiais tão tudo lá longe pra resolver o BO! Os policiais tão lá cuidando daquele cara que eu desmaio... Na real, ele não desmaiou, né? Eu não desmaiei ninguém! Ele tava com a pressão baixa e... Caiu, coitado! Vamos ver, tá tendo coisa aqui? Oxe, tá tendo operação... Maluco, esse aqui tá preso agora, véi! Ah, foi! Porra, eu acho que agora tá... Aí, ó! Vamos lá! Cadê meus policiais? Entra aí, policiais! Eu vou fazer o seguinte... Isso é GTRP, mano? Não, mano! Não é GTRP! Eu não jogo muito GTRP! Eu prefiro bem mais... Eu jogar sozinho e eu interagir eu mesmo! Quando tem muita pessoa... Eu começo a me confundir, véi! Eu fico perdido! Vou chamar os policiais aqui pra gente? Vamos lá! Entra aí, meus queridos! Bom! Então dá! Fica aí! Dane-se! Não preciso de vocês! Vou fazer o seguinte, pessoal! Vou passar lá na ADP... Antes da gente ficar pronto pra umas causas... Eu vou desligar o rádio aqui... Porque antes da gente ficar preparado pras causas... Eu vou lá na ADP pegar umas armas, mano! Tô de pistolinha! Não tenho nem arma de choque, nem bomba de gás! Tenho nada, véi! Hoje tem muita coisa pra gente fazer, véi! Também... Além das perseguições normais e tal... A gente vai ter a invasão de casa... Então o juiz vai dar um mandato pra gente... Invadir uma casa de um... Sei lá! De um traficante! Possivelmente vai ter troca de tiro! Então... Tem bastante coisa pra fazer hoje! Bem legal, véi! Bem legal! Calma aí! Não sei o que aconteceu, véi! Beleza! Vamos lá! Vamos deixar aqui o nosso carro... Estacionado! Peraí, policiais! Fiquem aí! Não! Vem comigo! Vem comigo! Vamos lá! Ou vocês querem ficar aí? Ah! Vem comigo! Vai! Vem comigo! Vem comigo! Os policiais tão bem perdidos! Vamos fazer o seguinte, mano! Vamos pegar aqui agora... Nosso armamento da SWAT! Pega o cão! Eu quero pegar o cão da polícia também, cara! Vai ser interessante! Vai ser legal brincar! Só dar um reload aqui nos scripts, mano! Reload... Plug... Hã? Reload Plugins... Beleza! Deixa eu só dar um reload aqui pra gente funcionar! Tô aqui por ti, por mim, por nós... Calma aí! Hã? Reload... All Plugins... Eu só tenho que dar um reload aqui nos plugins porque eles deram uma bugada, mano! Vamos... Recarregar o bagulho! Show de bola! Recarregou, mano! Tá recarregando aqui o LSP DDR de novo que ele deu uma crachada! Você joga Deus da Guerra? God of War? Mano, eu jogava muito God of War, mas antigamente, cara! Agora... Tô parado! Mas eu jogava assim só pra brincar, né, mano? Eu nem prestava atenção nas stories e tal, que é o mais importante! Eu era meio moleque, né? Eita, que susto, senhora! Senhora é muito bonita pra trabalhar aqui! Meu pai amado! Olha só, hein! Quer trabalhar lá em casa também, minha querida? Ô, como é que tá o áudio? O áudio do jogo tava muito... Só não esquece as armas! Irmão! Eu tenho cara de quem esquece a arma, velho! Coisa mais importante! Aqui, ó! Arma do SWAT! Tô colocando agora as armas! Vamos confirmar! Show de bola! Por isso... Vamos pegar um novo carro? Ah, não! Aquilo lá tá novinho, velho! Não! Não precisa gastar dinheiro do governo! Já tem muita gente corrompendo o governo! Não precisamos gastar mais dinheiro com coisa inútil! Coletinho! Show de bola! Vamos lá! Bora patrulhar! Bora, galera! Bora 3 mil likes! Falta pouco! Falta pouco! Falta pouco! Falta pouco! Kakashi Au! Muito obrigado pela sua subscrição, irmão! Tamo junto, velho! Tá, eu tinha guardado... Ah, não! Eu guardei meu carro lá do outro lado! Bora lá! Vamos ficar preparados para as novas caos! Aí, ó! Aqui estão as nossas armas! Show de bola! Tem uma pistola de combate! Uma arma de choque! Uma metralhadora! E também uma escopeta! Eu vou desativar aqui... Porque tá só de manhã, velho! Vou desativar isso aqui pra gente... Pro tempo poder mudar de buenas! Opa, opa, opa! Tá tendo uma perseguição! Pera aí, irmão! Pera aí! Esse carro é meu! Não, policial! Ô, 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 soldado! Vai, cai fora! Calma aí, meu! Cai fora, soldado! Que isso? What the fuck, velho? Pera aí, mano! Entra aí, soldado! Bora pra perseguição junto! Nós é amigo, né? Ai, velho! Perdi a perseguição! Calma aí, velho! Vamos spawnar os bodyguards! Eu sentei a coronhada do policial, velho! Ai, mano! Que merda! Eu sou... Eu sou um péssimo policial, velho! Não, e quando eu joguei com um bombeiro, velho! A galera tava pegando fogo lá, eu piorava a situação! Mentia mais gasolina, velho! Caraca, mano! Eu nunca assisti vídeo ao vivo do Scorpion! Tá assistindo agora, então, velho! Vamos lá, vamos nos preparar pra patrulha! Só colocar o tempo aqui de dia, que fica bem mais... Nossa, fica bem mais gostoso, né? Ó! Deixar clear! Fica mais bonito! Vamos lá, vamos esperar... Eu posso abordar a galera também! Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pra favela pra abordar algumas pessoas, duas... Mas... Mas... Se tiver uma ocorrência no caminho, a gente pega a ocorrência no caminho! Opa, 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 opa! Esse aqui é interessante! Ah, fica no chão, vai! Vai ficar caindo, velho! Pô, toda hora fica caindo! Vamos lá, não, não! O que vocês tão descendo, mano? Não, velho! Entra aí, pô! Ai, meu Deus do céu! Que policial desastrado! Esses caras são pior que eu, velho! Olha só! Ah, dane-se! Vai, fica aí! Fica aí! Eu vou atrás desse maluco ali! Tá tendo uma perseguição aqui! Que apecou, pô! Via... Ai, caramba! Perdi a rua, perdi a rua! O cara tá em cima, não embaixo! Ai, droga! Eu vou mandar o suporte de helicóptero pra mim, pra eu não perder esse cara, velho! Eu vou perder ele! Droga! Ele deu esse giratório aqui, ó! Ele tá lá... Tá vendo ali no minimapa? Eu mandei já o suporte aéreo! A volta foi aqui! Ih! Não sei o que aconteceu! Achei que ela achou o plug! Eu vou remover todos os pads, que eu acho que tem alguma coisa aqui entrar no conflito! Foi mal, galera! Foi mal, mano! Eu não sei o que tá acontecendo! Só vou dar um reload aqui nos plug! E daí já vai voltar normal! Que a gente spawnou muito pad, sabe? A gente spawnou muito policial pra nos ajudar! E eles não tão ajudando! Estão só atrapalhando! São uns... Bunda mole! Scorpion, você conhece piada não e nem eu? Não! Nem eu! Sem graça, mano! Mano! O YouTube era... Hã? Galera, 3 mil pessoas assistindo a live! Muito obrigado, manos! Beleza, show de bola! Agora voltou ao normal aqui! Eu não sei o que houve agora, mas a gente... O cara fugiu! Essa é a realidade! O cara acabou de fugir! O... O vacilão lá! Deveria estar morto! Mas não, ele conseguiu fugir! Danada! Vamos lá! Vamos entrar aqui! Pera, mas eu tô com minhas armas, né? Ah, tá tudo certo, velho! Não, não preciso voltar pra DP, não! Então, vamos lá! Vamos esperar um novo chamado! Eu ia fazer o seguinte, eu vou chamar mais... Eu vou chamar mais soldados, mas eu vou chamar pouco, cara! Porque esses soldados só tão me atrapalhando! Vou chamar aqui 3, mano! Daí não precisa ficar ali em cima e tal! Senão eles ficam ali em cima da porta! Ah, é ó! Tipo assim, não era pra ficar assim! Mas eles ficam! Cai fora, vai! Desce! Desce! Fica do outro lado! Entra pelas duas portas aqui, ó! Tem porta de sobra pra entrar! Não precisa ficar se pendurando! Beleza, beleza! Tá tendo um roubo! Opa! Esse que é interessante! Nós temos reportagem de um patroldeft! Please respond to COD2! Beleza, pode deixar! COD2 respondido! Que é P cupom iniciando aí a operação para a Kru do posto! Que é CR cupom! Possivelmente vou precisar de um reforço em código 3! Deixa eu ver, mano! Vamos ver a situação aqui! Ah, eu acho que eu sou um cidadão que pediu ajuda! Vamos lá! O cara alegou que tem o quê? Ele quer conversar comigo! Vamos lá, meu querido! Vamos conversar! Ah, eu sim! Eu tô aqui! Ah, eu tenho que traduzir pra vocês, né? Alguém acabou de fazer um... Ah, alguém acabou de não pagar a gasolina! Os tempos são difíceis e eu não tenho dinheiro... Ah, tá! Ele não vai conseguir ficar sem esse negócio, sem essa grana! Beleza! Eu acabei de pegar um foto aí de off the... Eu acabei de conseguir uma foto dele! Ah, tem câmera de segurança! There are bastards! Ah, entendi! Deixa eu ver se consigo pegar a placa, que a gente consegue rastrear... Não, é... Ok! O cara não quis deixar eu ver... Beleza! É um sultan! The vehicle was graphic colored sultan! Beleza! É um sultan! A placa... Ah, aqui a gente conseguiu a placa! A placa é 04RPV710! Show de bola! They took it off in... Beleza! Ele pegou essa direção aqui na frente! Show de bola! Mas não, meu querido! Já pode parar de apontar o dedo aí! Vamos lá, policiais! É o seguinte! QP Copom! QP Copom! Viatura 3500! Iniciando aí a busca de um aliante com carro sultan! De placa... Momento Copom! De placa 04RPV710! QP Copom! Unidade encontrou o veículo! QSL! Ai caramba, ai caramba, ai caramba! Acabaram de ver ele, velho! Acabaram de ver ele! Uh, olha lá, olha lá! Tá vendo o minimapa? Eu vou ter que perseguir esse maluco, velho! Eu vou mandar reforços! Eu vou mandar reforço aéreo! Ai, mas não vai rolar, velho! Eu preciso de uma localização do cara pra mandar o reforço aéreo! Eita, pega! Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo! Eu não consigo olhar pro radar... Ai, meu Deus do céu! E dirigir! E ainda pedir reforço aéreo! Cadê meu reforço aéreo? Eu pedi a galera do Muzo, pelo menos! Vai, cadê, cadê, cadê? O cara tá em cima, mano! Eu vou ter que cortar caminho! Oh, my God! O cara tá aqui, ó! Tá ali, mais ou menos, perto do... Da boate... E perto da oficina! Tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui! É um sultano! Tá escondido por aqui, velho! Cadê esse maluco? Aqui, aqui, ó! Encontraram ele! Encontraram ele ali na avenida! Vamos lá, vamos lá, Copom! Beleza, moleque! Parece que eu vi ele! Ou não? Será que eu perdi ele? Droga, 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 droga! O que tá funk, velho? Esse cara aqui, ó! É esse? Zero quatro... Não, não é esse aqui não, velho! Ai, meu Deus do céu! Vamos lá, moleque! O que você faz, Scorpion? Eu tô em perseguição! De um maluco meliante que não pagou o posto de combustível! Foi lá, pegou a gasolina e meteu o pé! Ele tá por aqui, velho! Ah, eu acho que ele entrou nesse beco aqui, quer ver? Não entrou no beco, nada! Tá ali indo em direção à oficina! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Sai da frente, sai da frente, sai da frente! Ai, meu Deus do céu! Eu sou o péssimo policial! Ai, meu Deus do céu! Tá por aqui, ó! Por aqui, tá por aqui! Ó, parece que tem gente... Tem movimentação estranha aqui, ó! Polícia parou por aqui, deve ter alguma coisa aqui! Será? Não, não me parece nada aqui, não! Beleza, acabaram de... Ele tá indo lá pra boate! Mano, tá difícil de vir encontrar esse cara, hein! Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá! Oh, 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 oh! Duas só dias! O cara tá por aqui, velho! Cadê? Preciso de mais uma informação! Ali tem um suta, mas não é... Não é cor grafite! Aqui, ó! Na nossa frente, safado sem vergonha! Vem com o pai! Vem com o pai! Vamo lá, senhor! Encosta aí! Encosta aí! O senhor vai pagar o posto sim, hein! Vamo lá, vamo dar aqui unidade pra nos ajudar! Aqui, ó! Vai, vai, vai! Para, 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 para! Vamo lá! Desce! Desce de boa! Desce de boa! Mão pra cima! De boa! Mão pra cima! Mão pra cima! Mão pra cima! Foge não! Deita no chão, parça! Vai! Deita no chão, parça! De boa! Ó! É o seguinte! Sem movimentação brusca, hein! Vamo lá! Vamo tá passando algema nesse maluco! Vamo conversar! O senhor... Por que que o senhor não pagou o posto, hein? Hã? Não pagou por quê, ô safado sem vergonha? É, vamo conversar isso aqui! Vem aqui! A gente tá verificando o senhor! O senhor deve ter arma, né? O senhor tem cara de bandido! Essa bandana aí... O senhor não é bandido? Bandana aí do... Caralho! Eu esqueci o nome do vocalista do Guns Rose, velho! Nossa, como é que eu esqueci isso, velho? Eu sou fã do Guns Rose? Nossa, que vergonha! Bom, então é o seguinte, irmão! Fica no chão! Ah, foi mal por lá! É, é, é! Outro jeito de ficar no chão! Seguinte, meu parça! Fica no chão, vai! Fica no chão! Fica no chão, vai! Desce, boa! Vou tá chamando o transporte aqui do LSPDR pra tá te levando pra cadeia, hein, senhor? E o senhor vai pagar o frentista lá do poço, ok? O senhor vai pagar o frentista! Fica de banho aí e o senhor vai pagar! Não quero saber! Ele vai pagar uma mãe! Galera, tá muito louco hoje, vai ficar mais louco ainda, então deixa o like aí! Então, três... Quando eu contar no um, eu quero ver todo mundo que não deixou o like ainda, deixar o like! Então, vamos lá! Três, dois, um... Deixa o like! Beleza, agora... Cadê os policiais? Aí, ó, olha lá a equipe de transporte vindo! Show de bola! Eu tenho lanterna? Oh, eu tô sem lanterna! Mata, mata ele! Aí, mano, na moral... Eu, doidão, pedi pra eu matar ele! Vocês são um psicopata, né, velho? O cara tava todo bugado, pois é, ó! Ficou aqui, ó! Hã? Hã? Ficou assim, né? Ele ficou aqui, ó! Ficou todo bugado, velho! Ó os policiais vindo prender o maluco! Esse é o melhor canal do mundo! Muito obrigado, pessoal! Valeu! Cara, a gente tá com três mil pessoas assistindo a live! Isso é... É um recorde! Obrigado, galera! Obrigado! Ô, policial! Meio que é assim, cara! Eu tô cheio de operação pra fazer e o senhor tá... Olha a calma que ele vem, velho! O cara tá muito tranquilo, velho! O cara tá muito tranquilo! Que agonia desse pessoal que anda devagar! Ô, policial! Mostra pra ele depois o cacetete, hein! Hã? 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 Bom, vamos voltar pra nossa viada! Ah, mano! O que aconteceu com a minha viatura, velho? Vou pra fazer uma academia, velho! Eu acho que os policiais pegaram a minha viatura e meteram o pé! Eu vou ajudar esse policial aqui no negócio, então! Na operação! Policial, eu vou trazer o carro até você, tá? Não, não vou fazer isso aí, não! Vai que bug o script! Mata ele, mata ele! Mano, vocês são psicopatas, velho! Não precisa matar o cara! Prendeu o cara já? Beleza, mandou o meliante! Vamos lá, meliante! Entra aqui atrás, ó! Entra aqui atrás! Vem! Vem, vagabundo! Ah, a porta vai fechar! Fechei! Como é que ele vai entrar agora, policial? Eita, piga! Ele abriu a porta algemado, ó! Rapaz! Tem que levar esse maluco aí pra... Pra área 51 pra examinar! Bom, vamos lá! Vamos voltar pra DP agora! Roubaram até SWAT? Sim, mano! Me roubaram, velho! Que amigos falsos? Pois é! O que que falou que amigos falsos? Deixa eu ver aqui! Não, pois é, Luiz Nascimento! Galera! Amigos falsos, né, velho? Tinha uma viatura, não tenho mais! My God! Não mata não, coitado! Não, não tem que ter dó desse maluco, né? Mas, tipo assim... Matar o cara porque ele não pagou o posto, eu acho que é... Um pouquinho psico... Sei lá, velho! Coisa de psicopata, tá ligado? Manda! Cê é doido, doido! Cadê o... Cê é doido, doido! É isso que você queria? Perguntou cadê o cê é doido, doido? Tá aí, ó! Cê é doido, doido! Pera, deixa eu fazer um zoom aqui! Cê é doido, doido! Adorei! Bom, vamos lá! Eu tenho que pegar aqui minhas coisas porque eu... Eu tô sem arma de novo, velho! Sem munição, sem nada! Tô com frio também! Me liguei o ar aqui em casa e tá mó frio agora! Pera aí, deixa eu desligar isso aqui! Foi! Salve, doido! É nóis! Tô quase chorando, você me respondeu! É nóis, Luiz Nascimento! Tamo junto, mano! Scorpio, maior canal do mundo! Miguel Garcia, muito obrigado, mano! Se você quiser dizer melhor canal do mundo, muito obrigado! Agora, o maior? O maior é o... O T-Series, né? Oh, olha que legal esse inscrivente que eu coloquei! A lanterna não desliga quando você para de animar... Ah, animar... Quando você para de mirar! Ela fica aqui, ó, ligada a todo momento, cara! Olha que show de bola! Isso aqui vai ser muito massa pra fazer operação! Bom, tá à noite já! Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer operação nas casas! Eu quero invadir casa! Quero invadir casa e sentar laço em traficante! Vamos fazer isso daí agora, então! Galera, lembrando que o que eu falo aqui não representa necessariamente a minha ideia! Eu tô assumindo o personagem policial! Eu nunca sentei o laço em traficante até hoje! Também não quer dizer que eu não queira, né? Tô de brinques! Mas pode ser verdade! Tô de brinques! Mano, tá de bom o áudio! Eu acho que o áudio tá muito alto do jogo, velho! Como é que tá? Comenta aí pra mim! O áudio do jogo tá alto, tá baixo... Eu tô com medo, porque ele tá em 12 decibels aqui! Beleza, vamos chamar um squad aqui pra gente! Mano, por que diabos vocês vão em cima, velho? Essa galera quer morrer! Eu tô aqui por ti, por mim, por nós! Você não sabe como é legal ouvir a sua voz! Então deixa... Vou cuidar... Ih, eu vou tomar a copyright, não pode cantar! Cantei errado, né? Dane-se! Pierre Vlogs fez a doação de um real! O nomezinho vai aparecer na tela daqui a pouco, mas obrigado, Pierre! Vamos dar uma veibol em caos e vamos esperar alguma chamada! Ou a gente pode invadir uma casa, né, velho? Uma... Ó, esse daqui é a quantidade de casa do GTA V que é de possível traficante ou milícia, coisa do tipo! A gente pode tá invadindo alguma, né? Aqui é na favela, velho, que não vai ficar legal! Aí, Pierre Vlogs! Obrigado pela doação de um real! Eu acho que aqui é um lugar menos perigoso, ainda assim é perigoso, mas vamos lá, velho! Eu acho que vai ser interessante ali! É um lugar perigoso, mas é menos perigoso! Hã? Eles são burros! Sim, são burros! Esses policiais aqui do GTA V são uma zanta, velho! Você viu que os caras roubaram o meu carro da SWAT? Até SWAT é roubada nesse jogo, velho! What the fuck? Ô, amanhã vai sair um vídeo! Quanto vídeo é amanhã? Ah, jogando de terra assim como um crocodilo, velho! Vai ser muito massa! Sério, tá muito massa esse vídeo! O Villa tá editando ele, mas eu confio nesse, vai ficar legal! E acabou de ter um assalto lá... Hum, acabou de ter um assalto lá naquele negócio, lá naquele posto de gasolina, mas eu acabei de ir lá, então não achei muito legal aquela missão! Fazer o seguinte, mano, eu vou acertar que a gente tá indisponível pras chamadas e agora a gente vai fazer a nossa operação, velho! Vamos lá! Aí, Copom, é o seguinte... Deixa eu ligar a lanterna, beleza? Copom, é o seguinte... A casa que a gente tá indo agora é a casa de um possível traficante, então a gente pode encontrar as armas, cocaína, etc. Se vocês encontrarem cocaína, não é pra cheirar, ok? Isso daí vocês deixam pra fazer em outra hora. Então, Copom, é o seguinte... Todos preparados? Beleza, bora iniciar a operação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, é aqui a casa, é aqui a casa. Vamos entrar de filhinho. Sabia que no Brasil você não pode invadir a casa de alguém depois das 6 horas? Eu acho que depois das 6... Até... Eu sei que você só pode entrar na casa de alguém, por isso eu posso entrar com mandato depois das 5 da manhã... Depois das 6 da manhã. Antes disso, é inviolável. É uma coisa assim, velho. Então, se você cometeu um crime, pode ficar de boa, que você pode dormir tranquilo. Assim, se você conseguir dormir pensando que amanhã você vai ser preso, tranquilo. Bom, essa daqui é a casa, velho. Vamos lá, vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir. Bora, 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 bora. Caramba, eu tô com medo, velho. Beleza, beleza, beleza. Vou fazer aquela lanterna, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tem um maluco aqui cozinhando. Show de bola. Vamos ver, vamos ver como é que tá o estado do negócio. Tem um ali, ó, ali tem drogas também. Interessante. Ah, vou deitar esse aqui, ó. Pro chão, parça, vai, pro chão. Os dois, os dois, pro chão. Desce, desce pro chão, desce pro chão, pro chão. Vai, vai, vai pro chão. Vai pro chão, parça, vai pro chão. Pro chão, meu parça, pro chão. Não tem pra onde correr, não. Vai, vai, pro chão, pro chão. Vai fugir, não. Não vai fugir, não. Vai pro chão. Não vai fugir, não. Fica de boa. Fica de boa você também. Vai, deita, 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 deita. Deita os dois, deita os dois. Deita os dois. Vamos lá, mão na cabeça. Mão na cabeça, parça. Vai, mão na cabeça, nerd. Vamos lá, se não tem nada na casa, tá de boa. Se não tem nada na casa, eles vão ficar limpos. Vai, só fica no chão. Os dois. Não levanta, hein. Não levanta, parça, não levanta. Vou estar chamando vocês pra minha segurança. Tem mais alguém na casa? Certeza que não tem, meu parça. Se eu encontrar, você vai apanhar, hein. Se eu encontrar, você vai apanhar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gordinho. Palmeirense. Fica de boa. Vocês estão de boa, vocês estão limpos. Não tem problema nenhum. Ah, não tem ninguém na casa, né? Não tem ninguém na casa. Vai, pro chão também. Pro chão também, parça. Galera, tá fazendo uma brincadeira no banheiro. Vai, 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 vai. Pro chão também. Quem mais tá na casa? Tem arma aqui? Por que vocês estão correndo na polícia? Tem arma aqui? Não tem, né? Vamos ver se tem arma mesmo. Fica aí, todo mundo. Todo mundo de boa. Vamos lá, quem mais? Ah, pro chão também, pro chão, meu parça. Tá filmando o quê? Hã? Acho que não tem mandato. Tem mandato aqui também, pô. Vai. Vem aqui. Vem aqui, mediante. Vai pro chão também. Isso. Tudo traficante isso aqui. Se não tem nada de errado, tá de boa. Vamos dar uma verificada nesses caras aqui. Ah, rapaz. Vamos ver se esses caras tem alguma coisa aqui. Não, o nome dele é Edvin. Edvin, tudo certo. Beleza, vamos ver como é que tá o senhor. Se os senhores não tem nada, podem ficar tranquilos, ok? Deixa eu pegar esse cara aqui. Caramba, eu tô fazendo pra ele. Beleza. Nada também é identificado, velho. Ih, será que os caras tá limpos e o juiz mandou o mandato errado? Vamos ver aqui. Oh, 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 oh. Mandei ficar no chão aquela hora. A lei continua. A ordem continua. Ah. Deixa eu prender esse cara aqui. Pera aí. Fica até boa. Quanto gordinho que tem nessa casa? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma verificada nesse cara aqui. Será que tá todo mundo limpo, pessoal? Comenta aí. Eu quero saber de vocês. Acho que tá todo mundo limpo. Mais um Rome Powers. Outro limpo. Vamos ver esse terceiro aqui pra ver se tá limpo. Pera aí. Meu querido, você pode sair de cima da mesa aí? Mano, o cara não quer sair de cima da mesa, velho? Deixa eu tirar ele de cima da mesa. Pera aí. Na perninha. Pronto, agora vai sair. Coitado, né, mano? Do palmeirense. É, ele saiu de cima da cadeira e foi pra cima da mesa. Vai. Vai pro chão. Vai. Sai daí de cima. Boa. O cara vai morrer de ataque cardíaco. Pronto. Foi. Deixa eu ver. Precisa sair. Vamos ver esse cara aqui. Vamos ver. Puxa. Arma voou, velho. Deixa eu ver esse cara aqui. Jeff, fly, amazing, quite the car, fly, do I forget into your personal vehicle. Não é dano, esse cara não tem nada. Mano, tá todo mundo limpo, velho. O juiz errou muito, hein? O juiz me deu mandato pra cá. Deixa eu ver se eu encontro aqui drogas ou coisa do tipo. Deixa eu ver. Tem um bong aqui, mas isso aqui não é proibido nos Estados Unidos. Ih, mano. O juiz errou no dedo, hein? O juiz errou no dedinho. O dedinho podre. Achou que tinha alguma coisa aqui. Tem nada, ó. É, tá até boiando. Pessoal, é o seguinte. Desculpa aí pelo susto e tal. Vocês devem entender que eu sou da polícia. E o juiz mandou eu vir aqui pra verificar se tinha alguma coisa de errado e tal. E pelo visto, não tem nada, ok? Eu peço perdão aí pelo que aconteceu. Eu vou estar atirando a gema de todo mundo. E é isso. Beleza. Que droga, né, galera? Eu tava muito afim de prender alguém agora. Nossa. Galera, bora chegar assim com o meu... Deve ter escondido na casa. Eu acho que não, mano. Porque eu olhei por tudo. Fala com a gente. Tô falando aí, ô, Marielle. Mata todos. Mano, vocês são muito físicos. Véi, meus inscritos são muito doidos. Por que vocês ficam falando pra matar todo mundo, velho? Os caras tão de boa. Os caras tão assim... Só numa festinha, numa social. Eles não fizeram nada. Desculpa aí, pessoal. Valeu, valeu. O cara foi muito... Nossa, velho. Que erro do juiz, hein? Os caras mandaram vir pra cá e não tinha nada, velho. Nossa. Vamos voltar pra nossa viatura. Que não foi roubada. O que vocês querem agora, galera? Vamos esperar mais operações? Vamos esperar alguma operação. Vamos esperar alguma operação. Ou a gente pode invadir uma outra casa, né, mano? A gente pode entrar em uma outra casa. Não sei. Para de falar pra matar todo mundo. Prende todos. Por que, Diogo? Por que eu vou prender todo mundo? Coitado. Vou só fazer uma coisa aqui, pessoal. Rapidão. Só vou tirar minha face aqui rapidão. Beleza, pessoal. Voltei. Foi mal. Escove que tem pleno de rinite. Tive que passar um bagulho no nariz. Thiago falou que é pra matar também. Não vou matar ninguém, não. Vou matar se for necessário. Vocês querem... Ó, pessoal. Comenta aí. Pensa bem na resposta. Vocês querem que a gente vá pra outra casa agora? A gente invada, entrava pra outra casa? Ou vocês querem que a gente espere alguma chamada, etc? Porque se for chamada, às vezes tem um negócio de blindado, proteger carro forte e tal. Eu acho que vai ser mais legal. Sério mesmo. É, vamos nesse daí, mano. Vamos... Porque a gente acabou de invadir uma casa e não vai ser diferente. Se a gente encontrar droga... Bom, talvez tenha uma troca de tiro dentro, mas... Nada assim muito louco, sabe? Só uma coisa que a gente possa morrer. Vamos esperar aqui. Com o que a gente tá vendo? Vou pra cá, ou então... Opa, opa, opa. Roubo em progresso. É esse daí que eu quero. É esse daqui que eu quero. Tá tendo um roubo, pelo visto, em Little Soul. Mas é um roubo a lojinha? Roubo a alguém? Vamos ver o que é agora. Tô ficando sem voz. Nossa, que susto. Eu pensava que o roubo tava... Ai, policial. Ah, mano, eu já falei pra vocês não ficarem em cima. Vai ficar em cima ou vai cair mesmo? Não quero mais saber. Eu pensava que esse cara tava saltando em uma loja de armas, mas pelo visto é o posto. Beleza. Nossa, olha o assalto aqui rolando. Ó, ó. O cara dando tudo o dinheiro. Pera aí, eu vou chamar reforço. Reforço, reforço, código 3, SWAT. Oh, pro chão. Vai, desce, desce, pro chão. Droga. Steve! Ih, tem uma armada atrás de mim. Vai, vai. Caramba. Ai, cara, tem dois, velho. Tem dois, tem dois, tem dois. Cadê, 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 cadê? Eu tenho que usar ele como suspeito. Eu tenho que usar ele como suspeito. Droga, mano. Alguém pega o outro lá, velho. O outro tá fugindo, cara. Ai, caramba. Eu nunca consegui parar isso aqui. Ai, caramba. Deu muito ruim. Deu muito ruim, moleque. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Peraí, deixa eu ver como é que eu comando aqui. Comando era SPDR. Vamos lá. C para pegar rádio, F10, shift E. V para colocar modo suspeito. Beleza, vamos colocar esse cara em modo suspeito. Beleza, coloquei esse cara em modo suspeito, só que eu perdi o outro, velho. Eu perdi o outro. Que merda, mano. Eu tenho que colocar os dois em modo suspeito, mas eu não consegui. Pronto, acabou. Pro chão, parça. Pro chão. Que droga, velho. Eu perdi um, velho. Eu perdi o cara que tava com o dinheiro. Ai, que merda, que merda, que merda, que merda, que merda. Será que a polícia encontrou alguma coisa? Ai, policial, cuida desse cara aí. Cuida desse cara aí. Eu não vou perder tempo com ele, que eu tenho que resolver outra coisa. Cuida dele aí, policial. Caramba, mano. Que droga. Será que a gente consegue encontrar outro? Ai, caramba, caramba, caramba. Tem que encontrar outro, pera aí. Tem que encontrar outro, mano. Oh, my gods. Oh, my gods. É, não sei. Ai, eu acho que eu perdi o outro. Eu acho que eu perdi o outro. Ai, caramba. Vamos lá, dá nada, dá nada, dá nada. A gente vai fazer mais operações. Que droga, mano. Mas dá nada, mano. Acontece. Pelo menos de prender o suspeito, velho. Com esses suspeitos, os investigadores podem fazer questionamento pra eles. E descobrir onde é que tá o amigo dele. Meu querido, tá tudo bem já, beleza? Tá tudo bem, tá tudo bem, ok? Já pode ficar de boa. Eu vou chamar aqui a ambulância pra estar te ajudando, etc. Ai, ai. Ó, vamos esperar mais chamados aí. Eu tô gostando de fazer essas missões. Tô achando legal ela. Eu tô aqui por mim, por ti, por nós. Perdeu. Não, ó, 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 galera. Também não fica falando que eu perdi tudo. Eu peguei e eu consegui prender o humilhante. Já tá ótimo. Prendi o humilhante, já tá bom. Entra aí, meu querido. Vocês querem ir pra favela? Uma favela é tiroteio só. Vai dar muita, vai dar muita, muito tiro, velho. Vocês querem ir pra favela? Vou fazer o seguinte, então, mano. Vou fazer mais uma operação desde que vai pra favela, beleza? Vou fazer mais uma operação desde que vai pra favela. Eu quero fazer uma operação legal, porque... Quando eu tava testando esse mod, eu peguei uma operação mó legal. Ó aqui os policiais prendendo o cara. De Mustang ainda. Eu fiz uma operação mó legal, que era de salvar um carro forte. Eu quero fazer uma coisa parecida. E deu ruim na nossa BTR. Já tomaram essa água aqui? Água pH 10? Então, eu comprei isso aqui porque... Eu paguei 10 reais isso aqui. Paguei muito caro. Mas tá... Eita, pega. Mas tá todo mundo falando que ela é bem melhor, que ela é mais gostosa e tal. Senti gosto de água, velho. Nossa, me senti muito bull por eu estar comprando uma água mais cara. Sério mesmo. Capitalismo. Capitalismo malvadão. Mentira. Skor, volta naquela casa que você entrou. Deixa eu ver aqui, peraí. O... Matheus Alves falou isso. Skor, Skor, volta naquela casa que você entrou. Você colheu uma droga. Não, Matheus Alves. Eu olhei certinho. Tinha nada de droga não, velho. Eu olhei certinho. Bom, vamos esperar uma nova chamada aí, mano. Enquanto isso... Faz um vídeo com a casa de papel. No GTA, Victor Fagundes. Pode ser. Victor Fagundes quer que eu faça isso. Pode ser, vamos ver. Essa live vai pro seu canal. Mano, essa live vai ficar aqui. Vai ficar disponível no canal. Vai ficar disponível. Ah, o que eu ia fazer? Bom, enquanto a gente não recebe um novo chamado, eu vou pra uma casa. Pra gente tá invadindo alguma casa, velho. Só pra gente... Enquanto eu não recebo nada de chamado. Cidade tá amanhecendo. Os bandidos tão acordando. Então, pelo visto, ninguém quer roubar nada agora. E aí, sua polícia? Opa. Veículo roubado, é isso? Ah, peraí, peraí, peraí. Tem coisa aqui. Intercepted stolen polícia veículo. Ah, alguém roubou uma viatura. Achei minha viatura da SWAT. Rapaz, eu vou encontrar esse maluco. Nossa senhora. Eu vou recuperar a Jonesvalda. A minha viatura. Ai, meu Deus do céu, Jonesvalda. Será que é Jonesvalda mesmo ou é outra viatura? Não é Jonesvalda, mas vou prender esse cara. Meu parça, é o seguinte. Essa viatura não é tua. Sai daí os dois com a mão na cabeça de boa. Sai, 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 sai. Fica no chão. Fica no chão, vacilão. Fica no chão. Fica no chão os dois. Fica no chão. Beleza, beleza. Os senhores roubaram o Mustang da polícia. Safado sem vergonha. Vem aqui que o senhor vai ser preso. O senhor vai ser preso. O senhor vai ser... Preso! Um safado sem vergonha. Vem, vem. Ai, policial. Segura esse cara aí que eu vou estar verificando isso aqui. Safado. Ai, mano, eu não gosto de quem rouba a viatura não, hein? Porque roubaram a minha viatura. E eu sei como a gente fica triste quando rouba a minha viatura. Então eu não vou levar vocês pra cadeia. Vocês vão conhecer... O cacetete. Eu não conhecia o cacetete, meus medianos. Eu não vou levar vocês pra cadeia, não. A cadeia não merece pessoas como vocês. Vem aqui. Deixa eu ver o que esse vagabundo tem. Que isso? Esse daí é mágico, hein? Esse daí é o Pyong Lee. O cara pegou, tirou o algema, pulou por cima e colocou o algema de volta. Vai, entra aí os dois. Entra aí e não fala nada, hein? Um safado sem vergonha. Eu falei pra entrar. Entra aí os dois. Entra. Entra. Vai. Vai. Oh, sai. Vai, entra. Entra você também. Não, pera aí. Eu não queria tirar esse cara... Ah, ele mereceu. Pera aí. Vai, entra. Entra aí. Entra, meu querido. Boa. Agora você entra do outro lado. Vem aqui. Pega o Mustang. Vocês querem que a gente faça umas missões de Mustang? Podemos fazer, velho. Podemos fazer. A próxima... A próxima a gente faz de Mustang. Entra aí. Entra aí. Aí, pessoal. Não quero nenhuma brincadeira. Não quero nada aí de errado. E, ó. Eu vi que os senhores estão sempre juntinhos, etc. Eu não quero nenhum dando beijinho no outro, tá? Fica de buenas aí atrás. Eu vou chamar o policial aqui em código 2 pra eles estarem buscando essa viatura. Quer ver que eu pôo? Acabamos de terminar o QRX aqui da viatura roubada. Estamos aqui em direção ao QRV da DP. Os merdianos, eles fugiram. Eles sumiram. Quer sério, cupom? A gente vai estar em operação, em busca deles. Mas, no momento, nós não temos os merdianos com a gente. Quer sério? A viatura está lá parada. Solicito reforços aí pra estar retirando ela do mesmo local. Quer sério, cupom? Os merdianos sumiram. É. Sumiram. Eu vou sumir pra sempre. Hã? Hã? Entenderam? Hã? 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 É. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que vai acontecer com esses merdianos. Lá, 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 lá. Opa. Aqui eu suporte tudo. Deixa eu pensar aqui num lugar. Vamos lá, galera. Eu acho que vocês entenderam o que eu vou fazer, né? Mas aí. Pier. Ou. Monte Chirid é muito longe. Seria muito legal fazer Monte Chirid que eu quero fazer. Mas é muito longe. Pier ou esgoto? Esgoto tem a ponte, né? Que dá pra jogar ali de cima. Mas não sei se vai ser. Ah, sei lá, né, mano? Aqui, por exemplo, muita gente vai ver. O pier, nessas horas, tá fechado. E o esgoto ninguém vê. O Monte Chirid seria o lugar perfeito, cara. Mas. Ah, sei lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos indo. Ah, mano. O pier vai ser legal, né? Não. Vamos no esgoto. Vamos no esgoto. Qualquer coisa a gente leva um no esgoto e outro no pier. Pra separar os body. Nossa, pessoal. Tá todo mundo comentando matar eles. Eu não tenho cara de quem faz essas coisas, né? Calma aí, calma aí. Ai, meu Deus. Sai da frente. Ai, meu Deus. Pessoal não sabe que quando houve sirene tem que sair da frente? Polícia Militar. Hashtag contra pedofilia. Se inscreveu no meu canal. Foi só falar que eu vou matar alguém? Ai, meu Deus do céu. Valeu, Polícia Militar. Tamo junto. É nóis. Hashtag contra pedofilia. É isso aí. Eita, pega. Bom, a LSPDR acabou de queira a chama. Mas não importa. Eu vou levar esse cara pro mesmo lugar. Lá, 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 lá. Isso aqui tá muito baixo ainda. Lá, 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 lá. Ah, vou procurar um lugar meio altinho pra brincar. Oh, meu Deus. Aqui, aqui, vai ser... Pera aí, vamos passar lá pro outro lado. Eita. Ai, meu Deus. Caramba, como é que eu vou ali, velho? Aí, foi. Abri aqui uma porta. Meus queridos, vocês poderiam sair daí pra eu não atropelar ninguém? Que dificuldade que eu tô. Aí, moleque, foi. Você é polícia? Eu sou policial, mano. Sou policial aqui no GTA. Fui procurar um lugar alto pra levar esse pessoal pra passear. É só um passeio, mano. Passeio com a polícia. Quem nunca? Passeiozinho com a polícia aqui. Ai, 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 ai. Calma aí. Ô, deixa o like aí, mano. Vamos chegar a 5 mil likes, ó. Vamos lá. Quando eu falar já, todo mundo vai deixar o like. Porque estamos quase a 5 mil likes. Ah, aqui tá muito baixo também. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Deixa o like já. Quero ver esse like subindo ao mesmo tempo, velho. Chegando a 5 mil likes ao mesmo tempo. Cara, esses lugares são muito baixos pra fazer o que eu quero. Ah, vamos subir uma montanha, então. Vamos levar esse pessoal aqui pra um passeio. Que passeio? Passeio o pão na sua cara. Faz uma live de apocalipse zumbi. Vocês querem fazer, mano? Vocês querem? Eu posso fazer uma live de apocalipse zumbi, né? Nossa, ele é massa pra caramba. Mas é que daí, tipo assim, se eu fizesse uma live, não sei se eu conseguia encaixar as historinhas. O Rockstar Editor, o e-mail do Katsushchei, etc. Por isso que eu não faço, sabe? Mas é pra tentar alguma coisa. Tipo, só pra roleplay, sabe? Só pra brincar. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês o caminho do paraíso. Vocês vão pro céu. Não, no caso de vocês, vocês não vão pro céu, né? Mas vamos lá. Eu gostaria que os senhores saíssem do meu veículo. Vamos lá. Pera aí, pera aí. Os dois poderiam sair do meu veículo. Pera aí, eu não consigo tirar os caras. Vamos lá, menino. Sai do meu veículo. Sai do meu veículo. Cara, eu não consigo tirar os caras do meu veículo, velho. Olha os seus vacilão. Vão sair mesmo? Ah, vocês não querem sair, né? Eu não tô conseguindo tirar eles também. Vamos resolver isso aqui de outra maneira, então. Tô pensando como é que eu posso resolver essa brincadeira. Eu não vou falar. Ah, deixa eu pensar o que eu posso fazer Ah Vai ser uma boa ideia Quer, Pecopom? A viatura 3500 Teve um problema agora O carro capotou e caiu de um penhasco A gente quase ficou ferido Mas por sorte a gente saiu do carro a tempo E parece que teve uma explosão E assim, a gente até nem recomenda Estar buscando o carro, porque ele já é perda total Beleza, Pecopom? Realmente foi muito drástico, eu preciso de uma viatura aqui Pra estar me buscando, que é sério? Desce 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 Eu não consigo descer a viatura, vai Desce, viatura, desce Ah, peraí, eu vou descer isso aqui Peraí, como é que eu vou resolver essa parada? Peraí, deixa eu pegar aqui um veículo Acontece, né galera? Acontece Daqui a pouco vem o Pecopom aqui Só Policial Policial, o senhor não quer ficar no carro, né? Não fica no carro não, policial Não, policial Policial Deixa eu tirar esse policial aqui Peraí Frozen Vamos dar um Frozen nele aqui Bom, vai junto então Vai junto Lá, 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 lá Ai, que triste, né? Que triste Olha, não foi da maneira que eu esperava Mas Alguém É, bom, eu precisei dos meus reforços, tá? Não foi da maneira que eu esperava Mas foi legal Alguém morreu Eu matei os caras Mas a minha ideia era jogar eles no peasco Tá nada Deixa eu fazer aqui Deixa eu dar um reload Eu ainda quero brincar de jogar alguém no peasco Mas a gente vai fazer a favela agora, né? Vamos invadir a favela, mano Não, o policial atrapalhou ali Cagaram tudo na minha brincadeira Eu tava fazendo uma brincadeira mó legal Os caras cagaram tudo, velho Nossa, fiquei muito bolado agora Certo, a brincadeira tava mó legal Os caras foram lá e me quebraram Mas danada Ô, vamos chegar a 4 mil likes, velho Peraí, não 5 Vamos chegar a 6 mil likes Oh my God O policial ficou invisível Beleza, show de bola Vamos estar chamando aqui uma VTR Pra nos ajudar Porque eu realmente estou sem viatura agora Chamar em código 2 Não, chamar em código 3 Vocês vêm mais rápido Cadê, Copom? Tem dois bandidos atirando na gente aqui Copom? Preciso de uma unidade urgente Quando eles chegarem é só falar Que... Que os merendos fugiram Vamos lá Vamos esperar esse cara aí Ele mereceu Eu também acho que ele mereceu Vai pra favela Vamos pra favela Vamos pra favela Faz missão de helicóptero Vamos pra favela de helicóptero Cabum A gente vai pra favela de helicóptero Aqui, ó Pum Pum Os caras vão conhecer O tiro E A arma Isso aqui é força Isso aqui é força do Scorpion, moleque Mentira, eu tô gordo Aqui, ó Ah, chegaram os policiais aqui Pois é, né, Copom? Chamei vocês em código 3 Mas os merendos fugiram, hein? Eu acho melhor vocês irem a pé É, melhor vocês irem a pé Porque eles foram pra lá, ó Isso, isso Pra aquela direção Vai a pé Que eles devem ter se escondido ali, tá? Eu vou estacionar a viatura pra vocês Beleza? Cara, acabou de ter um shopping fleeting ali no posto de gasolina Shopping fleeting, pra quem não sabe, é como Tipo assim, o cara abasteceu e ele não pagou o posto Mas isso daí é coisa pra rádio patrulha resolver O cara da SWAT vai resolver essas porcaria Vamos lá pra DP, então Pra gente tá pegando nosso helicóptero E tá invadindo a favela, véi Vamos lá agora fazer isso aí Nossa, isso aqui vai ser muito legal Isso vai ser muito legal Ai, meu Deus Caramba, agora que eu percebi que eu matei a Jonesvalda, né? Nossa senhora, perdi minha viatura Tava reclamando até agora de roubar da minha outra Jonesvalda Agora a Jonesvalda 2 morreu E eu que matei Eu ainda acredito que a Jonesvalda 1 vai aparecer Eu confio Jonesvalda 1 vai voltar Não sei quem roubou a Jonesvalda 1 Mas alguém roubou a Jonesvalda 1 Caralho Ô pessoal, se inscreve no canal também Quem não é inscrito Que eu pretendo fazer mais lives Eu adoro fazer lives Eu pretendo fazer mais lives deliciosas, tá? Eu adoro Eu queria fazer no sábado Mas eu tava com problema de internet Daí eu não consegui fazer Quem me acompanha no Instagram Que posta na arroba o score oficial Viu que eu fiquei mais de 6 horas Resolvendo problema de internet No sábado Então... Foi um saco, véi Foi um saco Mas já tá tudo resolvido Vamos lá Para de crachar esses plugins Do caraca Acabou de crachar Não dá nada Vamos fazer invasão na favela então, galera Reload all plugins Vai ser legal, mano Vai ser legal Essa é a Jonesvalda Não, a Jonesvalda é essa aqui Não, essa aqui é a vetura de outra pessoa Essa aqui a gente pode dar o nome pra ela De Jonescleida Mas eu não vou ficar com ela, não A Jonescleida tá toda arrebentada Toda quebrada A Jonesvalda tava novinha Pega um blindado Mano, vocês querem blindado ou helicóptero Pra tá invadindo a favela, cara? Vocês decineem Eu tenho os dois Eu tenho um blindadão lá Eu tenho o que tá na thumb, por exemplo Mas eu preciso de vocês pra saber Eu não vou levar meu cachorro pra favela, tá? Só pra ver Ah, pra quem não viu o cachorro Eu vou mostrar meu cachorro aqui Vamos aí Vou mostrar meu cachorro Eu tenho o cachorro da polícia aqui, ó Quer ver? Cadê o dog? Aqui, ó Ó que legal Ó meu Ó meus cachorrinhos da polícia Ó meu Canove Esse aqui é meu cachorrinho da polícia Esse é show de bola Ó o saco pra fora, mano Meu Deus, Canove Que coisa errada Mas aqui do lado tem sempre do polícia É muito massa, cachorro Só que Vamos fazer o seguinte A gente vai patrulhar depois com ele Mas pra esse momento Eu não vou pegar ele não, tá? Pra esse momento eu não vou pegar ele não Porque Porque eu não vou invadir a favela com um cachorro, véi Vai matar o cachorro Canove, fica aí, beleza? Meu querido Vou te deletar rapidão Mas é pra você voltar pra sua casinha Beleza Galera tá falando helicóptero blindado É porque é o seguinte Se a gente for de helicóptero A gente só vai até o lugar de helicóptero Porque a gente tem que descer do helicóptero Pra dar tiro, etc E averiguar a situação Se a gente for de blindado Eu acho que a situação vai ser muito legal Helicóptero blindado A Luciane falou pra ir de blindado A BT Vieira falou pra ir de helicóptero Sei lá, véi Não sei, eu realmente não sei qual que eu pego Cara ou coroa? Cara, vai ser helicóptero Tô tipo aquelas bugueiras agora pra filmar a maquiagem Cara, é o helicóptero Coroa, vai ser o blindado Vamos lá Vou me afastar pra vocês verem Calma aí Vamos lá Uma hora vai, uma hora vai Uma hora vai Beleza Aqui, ó Beleza Vou mostrar pra vocês agora Que eu não sei qual que é também Cara Eu falei o que, mano? Cara, era o que? Cara, era blindado no helicóptero? Caramba, véi Vou ter que voltar lá Eu acho que eu tenho amnésia, mano É sério Essas coisas eu esqueço muito rápido, véi Eu falei o que? Cara, era o que? Me ajudei aí Cara, era... Ai, caramba Cara, helicóptero Show de bola Foi cara Então, helicóptero, moleque Bora Cê é doido, doido É, a fesca tá mó estranha aqui Agora tá certo Fiz live inteira com uma fesca fora do lugar Ah, blindado, helicóptero Não, vamos de helicóptero, guys O cara, o coroa, ganhou Depois a gente pega o blindado pra fazer missão, mano Relaxa Porque helicóptero vai ser legal invadir a favela de helicóptero Depois a gente pega o blindado pra fazer missão Vai ser legal E aí, meu querido piloto? Mete o pé que a SWAT chegou, beleza? Vai Toma, otário Nossa, mano, que escroto, véi Sem ser inexo que eu fiz agora Vamos aí Bodyguard Ô, vamos pra 6 mil likes aí, mano Vamos Ô, volta 400 likes pra 6 mil Bora lá E outra, deixa o like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho Se inscreve, mano Eu tenho aqui um negócio pra se inscrever? Não tenho Mas Não tenho Mas assim, se inscreve no canal, mano É legal, é legal Se inscreve no canal Na moral É, não tem negócio pra vocês se inscreverem Mas é só clicar no botão Clica no botãozinho Pra se inscrever E ativar o sininho, por favor Isso daí ajuda demais Vocês não perdem mais nenhuma live Nenhum vídeo, etc Beleza Três policiais aqui pra ir com a gente Bora lá, pessoal Bora lá, cupom Vamos lá, cupom Entra aí Obrigado por Cagarem pra minha ordem Oxe Oxe Oxe, dois Estamos com problemas Meu querido Você poderia me seguir? Vamos ver se ele vai me seguir Esse aqui me seguiu Ó, esses caras Tem uns que não seguem Tem uns que seguem Ó, esse aqui tá seguindo Será que é porque eu spawnei muito já? Deve ser por isso Deixa eu tá removendo todos os pads aqui Pra gente tá fazendo essa parada Ó, mano Hot Pursuit Off a Fire Truck Nossa, mano Eu queria muito fazer essa missão Ah, deixa eu Vou setar aí na Vable agora Porque senão a gente vai ficar passando vontade Não tem todos os pads aqui Pra desbugar, galera Agora sim Agora eu tô me seguindo Bora Tô me seguindo? Então Vamo lá Vou só spawnar o helicóptero agora Pra gente Pra gente iniciar a operação Helicóptero Águia Cadê, cadê, cadê Maverigue policial Show de bola Pô, peguei do bombeiro, véi Caramba Veículo, helicóptero Maverigue policial Cadê? Bombeiro de novo Bombeiro de novo Bombeiro de novo Finalmente policial Faz live de pássaro Mano, esse negócio de Virando animal Etc Deixa tudo pra vídeo, tá? Faz jogando de T5 Trabalhando no FBI Oh, ST É massa, hein, Eduardo Vou pensar nisso daí, cara Faz o seguinte, mano Eu vou spawnar a favela agora pra gente Bora lá Favela Mandar a localização pra nós Te amo Também te amo, Ariely Cara, a gente pode fazer jogando de T5 Como Exército, né Mano, isso é muito massa Fazer jogando de T5 como Oficial do Exército Ou Ou como O militar do Exército Daí a gente, sei lá, velho Limpar as ruas É Tirar os gatos de cima do telhado É Trabalho de oficial Não, mentira Mas fazer Como Como se fosse pra guerra Ou não pra guerra Mas, tipo, invadir lugares Como se fosse policial Mas pra meter bala, tá ligado? Fazer isso daí Pronto Um negócio aí, galera Minha rinite atacou Pronto Oi Alô Eita, tá estourando meu áudio Vamos lá, então Vamos iniciar a operação Cê é doido, doido Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa Eu sei que eu tenho uma câmera aqui Que eu instalei Não tenho nada Vamos lá Joga Free Fire, maluco O que que é Free Fire Perto de uma operação Que a gente vai fazer na favela, irmão? A gente tá indo pra favela agora Sentar o laço nos bandidos Sentar o laço nos bandidos, cara Aí, ó Sentar o laço nos bandidos O LSPDR acabou de crachar Delícia Deixa eu descrachar essa parada Aqui, rapidão Vou ter que dar um reload nos plugins de novo Reload Ah, o plugin Beleza Vamos lá GTA com Godzilla Oh, Edgar Isso daí é massa, hein Faz um vídeo com uma morte Mano, vocês gostam de morte, hein, velho Só vejo vocês comentando Mata um, mata o outro Faz vídeo jogando como a morte Vocês são muito doidos, velho Vocês são doido, doido É, também eu chamo vocês de doido Ah, olha Ah, meu Deus Pera aí Oh, my God Ai, caramba O que que aconteceu, velho? Ai, caramba Tá nada Relaxa, galera A gente tem o poder do telotransporte aqui Que não vai deixar a gente parar Porque a gente tá Tá perdendo muito tempo, velho Vamos lá Vamos agilizar essa parada Ó, crachou de novo Esquece os plugins Eu não vou mais usar esses plugins Eu nem vou usar ele direito Ah, eu acho que tá crachando Tá crachando aqui Porque tá dando conflito com o K9 Certeza Então, vamos fazer o seguinte Vamos spawnar o helicóptero longe Longe, longe, longe Nessa DP Aqui, ó Mais ou menos aqui Vamos spawnar o helicóptero aqui Que daí não vai crachar os plugins Beleza? Não sei se vocês estão entendendo Do que eu tô falando Mas os plugins é o que faz funcionar O mod Mas eu já tô resolvendo aqui É bem de boa, mano Não vai demorar, não E eu vou spawnar o helicóptero aqui Faz um vídeo bêbado Mano, ô Flex Eu não sei como é que eu Eu não posso beber, na real É verdade que eu não posso beber Porque eu tenho um Eu tenho um problema Que é uma enzima chamada HLH2 Que ela não metaboliza o álcool Quer dizer, ela não metaboliza o álcool Só que se você não tem ela Ela não metaboliza o álcool E daí Pô, crachou de novo essa merda, velho Guilherme Machado Obrigado pela atuação de um real E daí se eu beber eu passo mal É tipo uma ressaca instantânea Então assim, eu nunca senti É, o que quer ficar bêbado Eu também nem consigo Porque eu vou pro hospital antes Eu me quebro se eu beber E também, mano Bebê faz mal Não bebam Não bebam Vai, pega uma coca E não precisa mais do que isso daí, não Pega um chá Eu adoro tomar chá, velho Dane-se o RSPDR plugins Eu não preciso dele pra beber O que aconteceu agora, velho? Eu preciso de uma DP Mano, eu tô conseguindo spawnar um helicóptero agora Legal Relax que o Scorpion responde Mano, eu sou o rei dos mods No Brasil, rapaz Eu resolvo isso aqui de todas as maneiras Peraí, ó, tá vendo? Eu não resolvi Assim Mano, eu não tô vindo de reiniciar o GTA, não Demora demais se for pra reiniciar Ó, dantei todos os objetos agora pra ir Olha Então Eu não queria reiniciar o GTA Mas o GTA quis reiniciar, então Ah, Rockstar Por que fazer isso comigo? Dá nada, mano Agora é o momento de ler o chat, né, velho? Pelo menos isso Vamos conversar Relaxa que já tá voltando, mano Wait, wait A gente precisa de um minuto Precisamos de um minutinho só E é bom que nesse momento a gente vai conversar E acabei de receber mais uma doação de marshmallow e docinho Esse é o momento que nós vamos conversar E a gente vai ter uma ideia Mas Não acabou porque ainda tem muita coisa pra fazer Tem muita operação Tem muita favela pra matar Tem muita favela pra invadir Tem muita favela pra Pegar bandido e sentar o laço Então, relax Vamos ver aqui Vamos ver aqui Deixa eu conversar com vocês, então Será que eu consigo colocar o chat? Não, não consigo Eu não vou perder tempo também Vamos ler aqui Faz um vídeo com o ataque alienígena Edson, já tem vídeo no canal Já tem ataques alienígenas, não tem? Vou fazer um jogando de T5 como um alien Fica atento Se inscreve no canal Ativa o sininho Que vocês vão ver Jogando de T5 como um alien Faz uma continuação da caveira mal-assombrada Caveira mal-assombrada, velho A morte? Eu não lembro dessa lenda aí Realmente não lembro dessa lenda Scorpio, faz um vídeo aí, velho Eu tô aqui fazendo uma live Você quer que eu faça um vídeo? Quer que eu faça os dois juntos, velho? Você é doido, doido Esse cara é doido, mano Esse cara é doido JP, Alisson Mano, a gente tá com 3 mil pessoas Do começo ao fim da live Sabe o que isso aí significa? Que vocês são lindos Isso aí que significa, mano Isso aí significa Muito obrigado, velho Muito obrigado mesmo Faz um vídeo como um gigante Eu fiz, cara Eu fiz como o homem mais alto do mundo Mas eu não sei porque não teve tanta view Eu acho que o YouTube não divulgou E não mandou pra vocês, cara Sem mancada Quer ver? Scorpion Homem mais alto Do mundo Esse vídeo ficou muito legal Olha aqui, ó Esse vídeo aqui ficou muito legal Mas o YouTube não divulgou Porque ele não pegou tanta view, cara Mas é muito massa, velho Muito massa Assiste lá depois, velho Ó Nossa, mano Esse vídeo é muito massa, cara Sério mesmo Ah O Heitor Gomes mandou um simbolozinho de dinheiro ali Não, tem que enviar o superchat pra aparecer Jeremias Ferreira Muito obrigado pela doação de um real, mano Você é doido, doido Bom, já voltou agora aqui pra Pro GTA Vamos Vamos continuar aqui, então Mano 6 mil 6.200 likes Bora pra 10 Bora 10 mil likes, velho Vai ser record numa live? É, vai ser legal Score, faz mais que o Caçador de Lenda Eu e meu irmão Estamos pedindo pra fazer domingo Às 22 horas da noite E faz outra segunda Cara, eu não consigo postar mais Que o Caçador de Lenda por semana Na real Eu ia me desgastar demais Porque o Caçador de Lenda Demora muito pra gravar É, tem o trabalho de edição E sem contar que não existem Tantas lendas no mundo Pra tá caçando, sabe Então daqui a uns dias Vai ter Porque assim, todo dia surge novas Então Se eu ficar caçando muita lenda por aí Daqui a um dia vai faltar lenda Então deixa uma vez por semana só É, todo domingo Às 2 horas a gente posta Já tá show assim também, pô Todo domingo E a galera já tá acostumada Os Caçadores de Lenda Eu posto às 2 horas da tarde Vocês vão lá E vocês, mano Vocês dominam o YouTube Quando postam Caçadores de Lenda Sério mesmo É recorde, cara É recorde de visualização Em uma hora O último teve 19 mil visualizações Em uma hora, cara 20 mil pessoas Que viram em uma hora O vídeo do Do Caçadores de Lenda Que o último foi do açougueiro, cara Nossa, muito sensacional, velho Sensacional Vamos spawnar agora Os policiais aqui S-Underline-M Underline-Y Underline-SWAT Underline-01 Será que eu acertei o nome? Acertei Decorei, mano Eu decorei o código De cada Da maioria dos pés de GTA já Sério Eu decorei muito o código já Qual que era a arma Que eu ia colocar? SMG? SMG Spawn, bora igual Ai, coitado O senhor tá bem, meu querido? Peguei sua arma aqui, tá? Você vai morrer Pelo menos Não dá o peso aí Pra Pra polícia Tá comprando novas armas Beleza, pessoal Vamos lá É o seguinte, Copom Nós estaremos invadindo Uma favela Nesse exato momento E eu quero o seguinte Viu? Um meliante Um vagabundo armado Lembre Não é guarda-chuva Nós vamos Sentar O laço Então, Copom Se preparem Que hoje nós iremos fazer A missão do século Nós iremos invadir A favela Do Rio de Janeiro Vem, Copai Isso aqui vai ser legal Bora lá, então Vamos lá, Copom Todo mundo se prepara, hein, Copom Todo mundo se prepara Cara, vamos fazer Essa brincadeira mais à noite Agora sim, tá perfeito Favela é por aqui Mais ou menos Vamos lá Opa Vamos lá, Copom Pode fazer a segunda parte De ser no Uber Vamos fazer Vamos fazer Você é doido Doido Aí, Soldados Fiquei preparado Para o que der e vier Se a gente começar A ser alvejado Eu quero trocação de tiro Não quero ver Nenhum de nós mortos Temos famílias Temos filhos E queremos voltar Para casa Que é sério Ou vocês não querem voltar Para casa Se não quiser voltar Para casa Só pular do helicóptero Oresti Ramos Muito obrigado Pela doação de um real Meu querido Olha ali a favela Olha ali a favela Bicho Mano, eu vou chegar Meio de trás aqui Para invadir E a gente invade a pé Tá ligado Bora lá, bora lá Vamos invadir a pé, mano Mano, eu não vou invadir A favela de helicópteros Isso aqui vai dar muita merda Vou invadir a pé, velho Vamos deixar o helicóptero Aqui nas redondezas Show de bola Beleza Tá perfeito aqui, mano Tá perfeito aqui Vem, pessoal Vem comigo Vem comigo Fiquem atentos, hein Fiquem atentos Para o que der Que ele vier Cadê minha arma? Eu esqueci de pegar Ah, tá de sacanagem, velho Galera, foi mal O cara achou de novo Eu prometo De acordo comigo Se depender de mim A próxima vez Não vai crachar, velho Eu Desinstalei um monte de coisa Aqui para não crachar Relaxa, mano Na próxima vez A gente já vai começar Porque o game ele salva, tá? O game ele salva Onde é que a gente parou Então a gente vai começar Lá na favela Só reiniciar o GTA Que é coisa de um minuto É, eu estou com o SSD no GTA Coisa de um minuto aí, velho A gente vai começar na favela Para dar uma trocação de tiro Então fique aí Vamos lá, vamos de boa Como doar dinheiro? Mano, tem um simbolozinho De money aí E... É só você clicar nesse simbolozinho De money e doar, beleza? Vamos lá, mano Relaxa que a gente já está indo agora De novo, velho Eu não sei, mano Esse GTA está uma bosta Todo mundo comenta aí Hashtag rockstar Vamos lá, me ajuda a puxar um hashtag Hashtag rockstar melhora o sistema Vai ser isso aí Hashtag rockstar melhora o sistema Ah, rapaz Safado, sem vergonha Fica crachando Não é assim que funciona Deixa eu fazer um story quanto isso, mano Comenta aí qualquer coisa Que eu vou estar gravando story para o Instagram Aí, pessoal Nesse exato momento Estou em live no YouTube Estamos agora com 3 mil pessoinhas Lindas assistindo 6.500 likes Olha o chat Frenético Hã? Hã? Olha o chat frenético Hã? É, moleque Bora lá Estou postando lá, pessoal Acabei de postar lá no YouTube A nossa live, beleza? Gubas Muito obrigado pela sua inscrição Pessoal Eu realmente fico estressado Quando o GTA cracha Mas Relax, mano Já estou entrando de novo aqui Ele já está carregando E ele já vai direto para a favela A gente já vai começar a invasão Sem enrolação Sem nada, beleza? Essa é a ideia Bora lá Rockstar melhora o sistema É isso aí, mano Hashtag Rockstar melhora o sistema Boa Boa Sobe essa hashtag aí Se liga na minha cadeira, mano Ó Pera aí Quando eu inicio o GTA Olha a minha cadeira, velho Eu estou usando essa cadeira ultimamente, velho Não sei porquê Eu estou gostando muito dela Eu Eu estou com 3 cadeiras, na real Eu estou com 3 cadeiras agora E ela Ela deita Olha que legal Aqui, ó Eu sempre tomo esses sustos, velho Mas não É de boa aqui, ó De deitar Eu acho que é de boa, velho Mas a linha da Pichal, por exemplo Ela deita tudo Daí é aquela linha gostosa Essa aqui é mais para você relax, tá ligado? Ó Bora lá, mano Vamos lá Já está entrando aqui no GTA Scorpion, joga como vampiro Chupar o sangue de todo mundo Bora Bora brincar como vampiro depois, velho Você é lindo, Scorpion Mano, muito obrigado Quem que falou que eu sou lindo? O Rian, né? Rian, muito obrigado por dizer que eu sou lindo, cara Eu fico muito feliz Eu não me acho lindo, mas ok Eu vou cortar meu cabelo Ele está muito grande Ele cresceu muito Ah, já falei Eu ia falar sobre o Maurício Meirelles Mas eu acabei de lembrar que eu falei sobre isso Rockstar é o melhor do sistema Isso aí, mano Rockstar está meio bosta Mas já está entrando Olha aqui, ó Já está entrando, ó Está entrando já Bora Vamos lá E ó, bora 7 mil likes, mano Falta pouco Hashtag like Vamos ver Quem deixou o like aí, comenta a hashtag like Eu quero ver quem deixou o like Todo mundo que deixar o like Então, 3, 2, 1 Deixa o like aí E quem deixou Comenta Comenta Eu quero ver quem deixou o like Ai, ótimo, ótimo, ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Ó, galera Ele já começou aqui, ó Ele começou um lugar para a gente pegar nossas armas Ótimo Eu estava sem arma, lembra? Cadê o meu inventário aqui, ó É, para ter dado certo aqui, véi Espera aí Beleza, peguei minhas armas, mano Bora lá para a favela agora Ó, um monte de gente deixou o like O Cauã deixou o like O João deixou o like O Nilson deixou o like O Rodrigo, a Janaína Janaína Proença O Jean deixou o like Todo mundo deixando o like, valeu Calma aí É aqui You are now in Dutch Eu sei que eu estou em Dutch Estou em patrulha Eu quero doar mil reais Mas o máximo é 500 Como eu faço? Doa dois de 500 Você doar mil reais para mim Mano, eu te dou um beijão, véi Te dou um beijão Valeu, meu querido Se quiser fazer doação é nóis Ah, sério Se o cara me enviar mil reais Eu envio uns presentes aqui do Scorpion Só um mês Deixa eu spawn aqui É, Sunderline M Underline Y Underline Swatch Underline 01 Beleza Spawnar Um monte de bodyguard Que play com a gente Bora lá Agora a brincadeira vai começar Se eles quiserem me seguir A brincadeira vai começar Ninguém quer me seguir Show de bola Esse cara está cagando muito Para mim, véi Não sei o que está acontecendo É o jogo cagando para mim É o negócio cagando para mim Aí, ó Olha que legal Vocês vão cagar para mim mesmo? Eu vou resolver isso aqui Eu vou chamar uma outra equipe aqui, ó Uma outra equipe De pessoas mais bonitas Aqui, ó Swatch, ó Viu? Ó E eles vão vir de SMG também Cal Acabei de chamar E vamos vir aqui, ó Follow player Ô caramba Como assim? Mano, eu juro que eu não estou entendendo nada Oh my god Olha isso Oh my god Eu não estou entendendo nada, véi Mas ok Vamos fazer o seguinte Vamos invadir a favela Só nós Estou nem aí Ah, eu posso chamar aqui a polícia Vamos lá Eu vou chamar aqui todo mundo Todo mundo para invadir a favela comigo Bora, bora Eu quero Eu vou bordar Vou bordar os miliantes primeiro Vamos aí Vamos bordar Aqui, ó Aqui, ó Não, não Vocês estão de boa Estão de boa Estão de boa Beleza Aqui parece que está de boa Eu vou procurar os caras mais quebradas mesmo Esse daqui, ó Vai Para o chão Para o chão os dois Para o chão Vai descer para o chão, não Calma aí, calma aí Vamos verificar a situação aqui Vamos verificar a situação, cupom Hã? Ai, caramba Dei tiro sem querer Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Parece que está de boa A favela está de boa, mano Não é nada Calma aí Hashtag família escorpionada Tamo junto, guys Mano, eu sei lá o que deu aqui, mas Eu vou precisar não ficar puto já É que deu Deu negócio aqui, mano Deu zebra Deu zebra Vamos ver se eu consigo resolver a zebra agora Finge que nada aconteceu, tá? Finalmente os cornos veias estão me seguindo agora Ah, jogador de Free Fire safado Vem Brincadeira, galera Também jogo de Free Fire E não foi por isso que eu virei corno Então fiquei de buenas Agora sim Agora a brincadeira vai começar, mano Agora a brincadeira vai começar Agora estão me seguindo Tinha bugado tudo, meu gente Até agora desbugou Vamos lá Agora a gente vai invadir a favela Vamos quebrar o pau Uma 8 mil likes É verdade, tá quase 8 mil likes Vem Vem, pessoal Vem, copom Vem, copom Vamos lá, vamos invadir Vem, vem comigo Vem comigo Vem comigo Agora a brincadeira vai começar Vamos de boa Vamos ver se tem traficante Minha meta é traficante Tranquilo Tranquilo Vocês estão de boa aí? Estão de boa? Tá todo mundo de boa, mano Todo mundo de boa Ah, é Tá bem tranquilo aqui, favela, véi Eu não vou abordar esses cidadãos aqui Não tem nada a ver Mas tá tudo de boa Tá de boa aí, parça Esse cara tá tranquilo, véi Ih, a favela tá meio parada hoje, hein Favela tá meio parada Então tá de buenas Está parada de buenas Estranho, mano Estranho Tá muito estranho, hein Bom, pessoal É o seguinte Não acabou live, tá É que eu acho Eu acho que o negócio vai Eita, mano Eita, eita, eita Tá chegando uma galera aqui Opa Vocês não estão vendo a tela, né Peraí, peraí, peraí Peraí que chegou uma galera aqui, véi Peraí Ai, ai, ai Mano, do nada ali apareceu que Que o pessoal ia vir aqui, véi Que susto Bom, sei lá, galera É, parece que tá de boa Mano, eu pensava que invadir a favela Ia ser mó legal, véi Nossa, que zoado, véi Agora eu fiquei triste Ah, pelo menos eu tô visitando a favela no GTA, véi Tá bom Fazer uma trocação de tiro aqui Eu vou combinar uma trocação de tiro Vai ser legal, peraí Dane-se Se a favela não tá em guerra Eu crio a guerra Spawn handle, ataque impede Ah, vamo brincar, então É Tá zoado Tá zoado Realmente eu sei que deu, véi Mas vamo invadir, mano A gente tá aqui andando pela favela Vamo dar uma olhada aqui Realmente eu não sei que deu Porque a favela tá bem calma, véi Ó o crescentor lá A favela tá bem calma hoje Pô, isso daí é bom, né Vou pegar essa viatura Vou usar essa viatura Valeu, falou Reload Olha o plugins Falou, só vou dar um reload aqui nos plugins E aí, bora Mano, vamo fazer o seguinte, véi Vamo... A gente já invadiu o caso A gente já brincou bastante Eu vou pegar meu Insurgent Meu negócio lá todo blindado E aí a gente vai começar a fazer umas missões Vai ser mais legal Confia no pai Scorpio, você tem coragem de ir pra lua? No GTA eu tenho, véi Beleza, show de bola Foi Vamo esperar A gente tá veia boa pra causa Então vamo esperar Aparecer aqui alguma nova chamada Cê é doido, doido Vamo fazer o seguinte, mano Vamo... Antes de pedir uma chamada Vamo tá passando em algum lugar Pra gente pegar nossos veículos Vamo passar aqui na DP daqui de baixo Mas whatever, mano Se aparecer uma chamada no meio A gente vai de carrinho mesmo Sem soldado com a gente Danada, vamo lá Cara, eu quero eu resolver Negócio tipo de assalto a banco Etc, sério mesmo Ah, aqui tem uma DP, ó Tem uma DP aqui do lado Não vai precisar ir mais longe, não Tem uma DP aqui do lado Show de bola Vamo lá, vamo pegar aqui as coisas Vamo pegar nosso carrinho, mano Falei que o blindado era melhor É, tava certo, mano Deveria ter ido de blindado Mas não dá nada Vamo lá Polícia e Locker Vamo pegar aqui SWAT Beleza Beleza O carro O carro eu não vou conseguir pegar aqui Vou ter que pegar ele fora Não dá nada Vamo lá Jane Gley Muito obrigado pela doação de um real Você é doido, doido Opa, opa, opa Tá tendo uma perseguição com uma faca Já falei que eu não resolvo esse tipo de perseguição Real kill Hillt Veículo Favorite Hillt Policial Beleza Olha esse blindado, guys Cê é doido, doido Olha Los Angeles Police Department Olha o tamanho disso Isso aqui é um insurgente Nossa, mano Todo modificado, véi Isso aqui vai ser legal Deixa eu pegar aqui algum bodyguard pra gente É, não vamos ter bodyguard não Vai só a gente mesmo, véi Eu vou esperar aqui alguma operação nova pra gente Vamos ficar andando pela sombra Redondezas aqui Vamo ver se aparece alguma missão pra gente Cê é doido, doido Só vamo O Will perguntou o número da minha namorada Eu não tenho namorada, véi Salve, Davi Cê é doido, doido Calma aí Ô, quase 8 mil likes, hein, guys Quase 8 mil likes Quase 8 mil likes Só vamo Aqui perto sempre tem alguma brincadeira boa Aqui perto do aeroporto e tal Eu quero fazer alguma perseguição Alguma fuga Eu quero matar bandido Vamo ver se a gente consegue alguma coisa agora Mano, não sei o que tá acontecendo com esse LSPDR Opa, esse 360zinho, hein Vamo lá Load All plugins Sei lá o que tá acontecendo, mano Vamo lá Melhor canal do YouTube Valeu, Victor Tamo junto, mano Pietro, salve Igor, salve Vai ver meu canal? Vou sim, mano Salve para o João Pedro Salve, João Pedro Cê é doido, doido Parabéns, mano Você joga muito Valeu, Toxi Eu jogo muito? É, nóis Vai com o cão Verdade, né? Vamo pegar o nosso cão Ah, não Mas ele tá mó longe agora Se a gente passar lá perto A gente pega Deixa eu tentar forçar aqui uma call out Request call Disse pra eles que eu tô disponível pra chamadas Então vamos tá esperando aqui alguma coisa Bom, a cidade tá muito parada hoje, mano Tá ninguém querendo trocar tiro nem nada Eu quero trocar tiro Vamo aí Bom, eu não sei por que dá aquela chance na porcaria Ah, como eu faço pra doar com o Paypal Eu, é, o YouTube não aceita ainda pra doar com o Paypal, cara Cê é doido, doido É nóis, mano Pediu um salve ali Perdi o comentário Ah, garoto Está falando aí Hã? Faz um caçador de lenda com o seu cão Oh, faz um caçador de lenda com o cachorro, né? Cara, ia ser muito legal Peraí Vou tentar mais uma vez aqui pra fazer alguma missão, guys Porque tá difícil ali Não sei o que tá acontecendo Até que era show no negócio Não sei o que tá acontecendo Sério mesmo Vamos esperar alguma coisa então, mano Vamo lá Karina Araújo Obrigado pela sua inscrição Valeu Maria Julia Muito obrigado pela doação Amo seus vídeos, Scorpion Top, youtuber preferido meu Valeu, mano Galera, lembra de me seguir lá no Instagram Que eu acabei de postar um print do chat, ok? Então lá vocês conseguem ver se o seu nome apareceu ou não Tô postando, na real É, postei agora Bora lá, mano Falta um seguidor pra gente chegar a 32 mil lá no Instagram, mano Um seguidor, um seguidor Vai lá Ó, o Natan Tá tendo um shopping Dane-se, shopping O Natan acabou de postar lá bem assim Vai lá no canal do Scorpion Valeu, Natan Vou até curtir Vamo lá, vamo lá, vamo lá Mano, eu tô esperando aqui alguma coisa Esperando alguma chamada legal Vamo lá Uma hora vem Oito mil likes quase, hein, galera Tô destruindo tudo Não consigo fazer três coisas ao mesmo tempo Falta pouco, vai, volta Opa, um carro da polícia roubado De novo essa missão? Mas vamo lá, vamo fazer essa missão Ih Ok Mandaram aqui pra mim que já encontraram o cara Beleza, então dane-se Maria Juliana Obrigado pela doação de um real Valeu Vamo lá, vamo patrulhar Eu vou bordar o pessoal, então Vamo bordar o pessoal que eu acho que eu desconfio Shopping fleeting Mano Ah, eu não vou nesse caso do Shopping fleeting não Eu quero assaltar banco, velho Quero ver assaltar banco Enquanto isso, vamo abordar esse pessoal aqui Ô, meu querido O senhor poderia parar o carro aí? Sir Vamo lá, estaciona o carro, hein Deixa eu ver qual é o comando pra estacionar o carro Meu querido, vai Vamo lá, vamo lá, vamo lá Por que o senhor não quer descer do carro? Vamo lá, vamo lá Estou te abordando, meu querido Isso, vai Estaciona de Buena Estaciona de Buena Eita, pega Quase Vamo lá Ô, senhor, 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 senhor Ei, ei Nada de fugir Nada de fugir Eu pedi pro senhor parar Não é de bobeira, não Vamo lá, vamo lá De Buenas, De Buenas Isso, De Buenas Vamo conversar aqui, meu querido Vamo conversar Como é que você tá? Certo? Beleza, meu querido É o seguinte O senhor não vai fugir Não, não, não Ainda tem coisa pra fazer Vamo lá Vem aqui, vem aqui, vem aqui Isso, tranquilo Deixa eu estar te abordando de boa Eu ia fazer uma Verificação de Buenas Mas o senhor está meio Meio louco O senhor parece que Que não está bem Está tentando fugir É isso mesmo? Então, beleza O senhor está vendo aqui o senhor tem O senhor tem coisa legal? Hã? Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa em o senhor Fiquei de Buenas De Buenas Ah, nada Não, não tem nada Beleza, meu querido Foi mal aí Foi mal a confusão Pode ir embora Mano, eu quero trocação de tiro, cara Eu quero trocação de tiro Mas meu GTA não está Me deu trocação de tiro Vamos esperar que apareça uma missão Com trocação de tiro, cara É sério mesmo? É isso que eu quero Tô procurando, mas não tô achando Mas vamo lá Uma hora aparece uma missão boa Tipo, assalto a banco, etc Eu sei que tem essas missões Só tô esperando aparecer, véi 8 mil likes Muito obrigado, pessoal Valeu, véi 8 mil likes Você é nóis, mano Você é doido, doido Valeu mesmo, né Nossa senhora O que diabos aconteceu por aqui? Meu GTA tá muito louco, véi Meu GTA tá muito louco Tá maluco Vou esperar uma missão aqui boa, guys A hora que aparecer uma missão boa Tipo, perseguição, etc A gente vai O rouba banco, né, mano Seria uma missão perfeita, cara Nossa Seria uma missão de rouba banco Seria perfeito, véi Ó, ó Duas rodas, duas rodas Hã? Yeah Vem comigo Davi, muito obrigado pela atuação de um real, mano Vamos resolver isso aqui, ó Uma pessoa tá com uma faca na rua A suspeita é uma mulher Eu acho que já encontrei a suspeita, hein Ela tá com uma faca Minha querida E essa faca aí, hein E essa faca aí Vem aqui, vamos conversar Vem Ah, não vai fugir, não Isso, isso Fica de boa, vai Vira, 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 vira Vamos lá, moça Para, 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 para Isso, vai pro chão Isso, desliga a faca Tranquilo Vai com a faca Deixa eu estar pegando a faca aqui Beleza Por que a senhora tava com uma faca na rua, hein Vai matar o marido? O marido te traiu? O que aconteceu? Hã? Levou um chifre e quer matar o marido Não é assim que as coisas funcionam, tá Não é assim que as coisas funcionam Vem aqui Deixa eu ver se você tem mais facas aí A senhora é a mulher das facas, né Vamos ver Hannah Camores Hannah, eu vou fazer o seguinte Hannah, eu vou estar verificando Se você tem alguma passagem pela polícia Ou coisa do tipo Para a gente estar te caminhando para a polícia Para a DP Beleza? Vamos ver aqui Hannah Como é que é o nome dela? É Hannah 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 Camores Vamos ver o que a Hannah Camores tem A licença dela tá ativa e nunca tinha sido presa Não tem passagem pela polícia Que decepção, hein Hannah Você vai ficar Vai passar a noite hoje na cadeia Vai passar a noite na cadeia E não pode ficar andando com Com faca assim na rua não, tá Minha querida Vou pedir pra ela entrar aqui Vamos levar essa melhante pra cadeia Pessoal O seu melhor jogador de GTA Manda um salve Valeu Junior Melo Tamo junto, mano Obrigado aí por falar essas coisas bonitas Minha querida É pra você entrar, tá Vem aqui Entra aqui Entra aqui Entra e fica de boa, hein Entra e fica de boa Não, 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 não Nem pense nisso Nem pense nisso Nem pense nisso Safada Vai Não pensa nessas coisas não, hein Vem aqui Você vai entrar aqui no Aqui atrás Mas olha só Olha só Não vai atrás não Vou chamar a polícia pra te levar Vou chamar outro policial pra te levar Vem aqui Vai pro chão Vai pro chão Pronto Eu chamei uma unidade pra transportar ela Mulher queria roubar minha viatura Scorpio, esqueceu de ativar O coisa de passar a missão Como assim? Não, eu ativei tudo certinho, véi Vamos esperar os policiais chegarem aqui Quando os policiais vêm aqui Eu vou resolver um negócio Que aqui apareceu um chamado, mano A mulher tem uma faca, né Ah, se fugir também Não era importante Tá tendo aqui um policial Que ele fez um traffic stop Que ele fez uma abordagem E ele tá precisando de ajuda Porque Ele tá com medo Então vamos lá Vamos ajudar ele Aqui, ó Aqui, ele, ó O policial acabou de fazer o Negócio Então é pra gente estacionar Atrás do policial Pra gente tá Tá dando suporte pra ele Vamos lá Policial, o SWAT chegou O que que deu aí? Vamos conversar Good day Bom dia O veículo que eu acabei de parar Ele tava Insurrence? Nossa, mano Nunca ouvi isso daí Deixa eu ver Insurrence Insurrence Ah, tá Ele não tava seguro Beleza Ele tá indo Pegar Ah, tá Ele vai tá dando um ticket Vai tá dando a multa Vai lá, então Você pode tá cuidando aí Das sedundezas Enquanto Em case de kick-off Ah, tá Em caso ele dê fuga Pode deixar, irmão Tá comigo Tá seguro Ninguém vai dar fuga, não Pode dar multa Tranquilo, hein Isso aí, ó Deu a multa? Beleza, meu querido Valeu É, ajudei aqui o policial, mano Ajudei o policial Volto Código 4 Tá tudo certo Peraí, peraí Oh Foi mal, policial Peguei seu veículo Tá muito bom Mano, eu quero mais missão Eu quero missão Eu quero missão, assim De lascar De tiro Eu quero tiro, velho Eu quero dar tiro O jogo não entende Que eu quero dar tiro Ficou tantas missões Aqui, eu quero dar tiro, mano Quero tiroteio Quero roubo Assalto Isso que eu quero Vamos lá Cadê? Dessas missões Quando eu tava em live Eu fiz um monte de missão Muito massa Nesse nível E agora, então, em live Não tem missão massa Nesse nível, né? Ó, aqui, ó Vamos prender a mulher Agora, só Coitado Tô esperando até agora Cadê? Vamos trocar aqui De viatura Que essa viatura Que não tá servindo Pro... 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 Porque eu quero Vamos lá Vamos trocar de viatura Dá tiro em mim, Scorpion Que isso, Nicholas? Eu já falei que vocês são tudo doido Doido, né? Olha o tipo de coisa Vocês me falam Beleza, bora lá Eu quero dar tiro, mano Eu quero dar tiro Cadê as missões de dar tiro? My God Quero missão Oh, se inscreve no canal E ativa o sininho Pessoal Bora lá Cara, eu quero Eu quero dar uma Eu só quero fazer uma missão massa Fazer uma missão massa Já tô feliz Bora lá Só quero uma missão massa Uma missão massa Só pra me deixar contente Já tá bom Eu só preciso de uma missão massa Posso tentar invadir mais uma casa, né, véi? Mas... Chega de invadir casa Vamos fazer umas missões de boa Cara, eu posso fazer o seguinte Posso invadir a favela, né? Será que tá funcionando meus personagens? Bodyguard Select the model S, M, M, Y Opa, opa, opa Roubo Finalmente uma coisa legal Uhul Agora eu tô contente Agora eu estou feliz Porque vai ter um roubo Eu não deveria estar feliz Porque eu sou policial Mas vamos lá, dane-se Tá tendo um roubo em progresso agora Vamos chamar a polícia aqui, ó Código 3 Código 3 Cadê, ó? Código 3 Vem SWAT Vem suporte aéreo Olha ali o roubo Olha os mini-ante Vagabundo sem vergonha Caramba, como é que eu vou entrar? Eu vou entrar de boa Vai, pro chão Pro chão Ah Calma aí que eu fiz Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, droga Suspeito, suspeito Suspeito Ai, droga, droga, droga Vai, morre Vai, morre, morre Pronto, acabou Vai pro chão Pro chão os dois Pro chão Vai, morre também É isso aí, mano Eu não sei Toma Pronto, acabou Acabou Eu queria fazer isso aí Nesse começo Finalmente eu fiz, véi Finalmente eu fiz Tava muito afim de fazer isso daí Foi errado, foi Mas eu só aprendi hoje de pessoa, véi Só aprendi hoje de pessoa Joguei galera de piasco De resto não fiz mais nada Eu tava começando a ficar Meio neurótico aqui Tava faltando coisa Agora show de bola Agora eu posso Me sentindo em paz Mas eu não me sinto em paz ainda Porque eu ainda quero invadir a favela Eu ainda quero invadir a favela E eu não consegui invadir aquela hora Então eu vou invadir a favela normal, mano Porque eu separei uma favela mó legal E aquela favela eu não consegui invadir E eu vou invadir a favela do GTA mesmo Então vamos lá Vamos invadir a favela, pô Aqui, ó Select weapon Vai de SMG Aqui, ó Spawn bodyguard Vem Aqui, ó Um monte de bodyguard pra gente Não tá vindo atrás da gente Bodyguard inútil Squad setup Army Swat Legal Mano Simplesmente Eu não tô conseguindo invadir a favela Com mais pessoas aqui Só sou eu E eu Então eu vou fazer o seguinte Vamos invadir a favela Só eu E eu Tô nem aí, mano Aqui tem coragem Aqui é macho alfa Não consigo Simplesmente eu consigo Então vamos invadir a favela Só eu e eu Macho alfa, rapá Macho alfa que vai morrer Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá agora Aqui, aqui é a favela, mano Só vou dar um reload nos plugins aqui Pra eu chamar a polícia Pra ajudar Bora lá Ativa o sininho Isso daí, galera Ativa o sininho Deixa eu ver aqui Quantos seguidores eu tô no Instagram? Falando nisso Estamos com... Mano, quase 40 mil, velho Quase 40 mil Bora lá Quase 40 mil Não, quase não Quase 32 mil, velho Ai, ai Bora, galera Agora sim Agora sim Agora eu posso começar aqui a invasão Eu tô aqui por mim Por ti Por nós O que eu tô fazendo nessa bosta? Beleza Aqui é minhas armas Eu tô ofendido De fazer xixi É, pô, deixa eu... Galera, é o seguinte Pro próxima live Vou resolver isso aqui Vocês viram que o começo tava tudo de boa A gente cozinhou da tiro A gente brincou bastante no começo Mas no finalzinho Meio que teve muitos problemas técnicos Eu peço desculpa Mas mesmo assim, mano Muito obrigado A todo mundo que compareceu hoje É uma live diferente E a gente manteve do começo ao fim 3 mil pessoas em média assistindo a live Só tenho a agradecer a vocês, pessoal Só agradecer a vocês Vocês são muito foda Muito obrigado a todo mundo Vou colocar aqui uma música de fundo pra gente Aqui, ó Uma música de fundo pra gente Muito obrigado a todo mundo, pessoal É um prazer imenso Tá fazendo esse tipo de live Eu fico muito feliz E tá voltando pra cá Então, manos É o seguinte Salve pra todo mundo Salve pro Nael Salve pro Willzinho Salve pro Pedro Bubola Salve pro Rodrigo Salve pro Enzo Salve pro Gilvaldo Salve pro Martim Salve pro Mano Thiago Martins Salve Carlos Pinto Salve Jerusa Salve Karl Mark Salve Nicolas Salve Rafael Meireles Salve Luciano Falando em Meireles Vai sair um vídeo lá no canal do Meireles Do Maurício Meireles Com uma participação minha Então valeu Nicolas Games Valeu Riquelme Valeu Nicolas Valeu Rafael Valeu Pedro Henrique Valeu Luan Valeu Luciano Valeu Diago Eu aproveito que nas próximas lives Elas vão ser Mais ativas Principalmente no final É que hoje teve esses probleminha aí Beleza Mas é isso mano Muito obrigado a todo mundo que participou Eu vou ficando por aqui Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Falou